1 e estamos em direto. Manuel. Boa noite. Eu venho aqui a cantar três fatos. Quem quiser ouvir ouça, quem não quiser vá-se embora, mande-me bocas! Que andarem a mandar-me as bocas, eu gosto pouco de bocas. É o M.S.A.D. em Sol. Opa, como é que é? Olha, depois das férias da Páscoa, estamos de volta. As férias da Páscoa e da falta de internet. Conseguimos finalmente resolver o problema da internet. Acho que, se me disserem aí, acho que o som deve estar impecável. E a velocidade da internet deve estar assim, supersónica, de certeza. Porque aquilo marcava ali 700 MB por segundo. A velocidade da internet está tão forte que as pessoas em casa estão a ver muito antes isto acontecer. Aqui nós já estamos indo feridos. Sejam bem-vindos. Foi umas mini férias da Páscoa, foram 15 dias sem... Como que vai para Carnito, mas viras à esquerda. Sem acontecer nada. E que melhor forma de começar isto do que... Estou a meter branco. Estás branquinho, estás. Estás um bocado. Tenho que baixar ali um bocado a intensidade. É gases, isso é gases. Tens andado a tomar uns medicamentos maravilhosos. Olha, a Maria Marques diz que está top 5 estrelas, sabem tudo bem. O Carlos Fato diz que a neta são só malucos. Maria Marques, beijocas queridas, beijocas fofas. Isso é o que dá a roubar a neta ao vizinho. Opa, não estás a perceber. Não, é que a do vizinho estava pior. Não estás a perceber. É que era isso que estava a acontecer. Havia aqui um cabo que estava trocado, até o cabo que vinha do router não estava ligado ao meu router, estava ligado ao router do vizinho. E estava tudo baralhado. E então a neta do vizinho tinha um problema, tinha-se de reiniciar o router dele. Eu reiniciava o meu e não fazia nada. Tinha de reiniciar a do vizinho. Pronto. Sem mais tudo ok. Hoje é... Pronto. Olha os milagres de Fátima. É, a minha mãe já ali está, pá. E desde que ele reiniciou o hotel do vizinho... Nelson Ribeiro, que é verificado, pá. Sim, os membros deste canal... São verificados. Só eu que ainda não consegui subscrever o canal. Não. Já dei 30 voltas. Mas a mim também não me aparece. Acho que é uma coisinha que diz aderir. Já tentei. Já tentei. A minha mãe não para de me tentar ligar. Espera aí. Atenda-te, mãe. Só em alta voz. Em alta voz. Ó mãe, eu estou em direto num podcast. Agora não podemos falar, mãezinha. Tchau. Beijinhos. Tão bom. Tão bom. Isso foi tão bom, pá. Tão bom, tão bom, tão bom. Foi incrível, não foi? Olha, o que é que eu... Tchau. 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 Arranca. Está daqui. Arranca, Abel. Então, olha. O que é que eu pedi ao Emanuel? O Emanuel, até agora, tinha feito dois diretos só eu. Sim. Tinhas feito a primeira. Já há um ano, para aí. Já há um ano. Sim, sim, sim. Fez duas rondas e depois, entretanto, já mora aqui, assim, como moras aqui... Uma questão de respeito, não é? Uma questão de respeito. Já que estamos a usar o teu espaço, não é? Acho que merecemos ir a uma terceira ronda só contigo, pá. Só contigo. Só para a gente estar aqui na galhofa. E vou-te explicar uma coisa. Hoje, e a vocês, se há teste para o Emanuel, para ver se as gajas é bom ou não para fazer a malta rir, é hoje. Porquê? Derivado de quê? Derivado que eu não me posso rir. Eu cada vez que me ri é um esforço, porque eu estou com... Eu era para não fazer direto hoje. Epá, e eu... Ontem... Era para fazer ontem. Ontem foi mesmo impossível. Impossível, impossível. Porque estou com uma dor de um dente siso, que tem que ser arrancado. O problema, não posso arrancar porque amanhã tenho concerto com a banda. E então ficou marcado para segunda-feira. Pronto. E então estou aqui à rasquinha. Tens que aguentar. Pronto. Eu vou tentar não me rir. Ok. Ok? Isto é uma espécie de jogo do sério, porque não posso me rir. Eu estou situado que eu tenho um guitarrista que faz isso. Justo assim. Eu cada vez que me rir, parece uma faca que está aqui. Ok. Pronto. Pronto. Isto vai ser desafiante. Eu estou todo cheio de drogas. Tenho os benorons, os ibruféns. Estás drogadinho? Estou todo desorientado. Senhoras e senhores, David Antunes hoje está drogadinho oficialmente. E assume. Amanhã vai sair na CMTV. David Antunes fez um direto drogadinho. Não me faça isso. Você é muito drogadinho. Pronto. Se a qualquer momento me virem a cair para o lado ou começar a... Foi um drone que ele pôde. Olha, estou a tomar antibióticos, clavambox. Clavambox. Ainda não tomei o... Como é que chama aquele dos dentes? O Clonix. Ainda não tomei o Clonix. Rabontile. Porque queria ver se me aguentava aqui. Portanto, tomei benorons e ibruféns e clavambox e bucejei. Queres ver? Olha aqui. Listerina. Listerina. Não, comecei a arranjar o patrocínio para o... Listerina. 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 E tenho aqui uma escova de dentes. Opa, aqui eu descobri isto. Patrocínio do Intermaché. Que eu descobri... Eu descobri isto ontem. Estava tão à rasca, tão à rasca. O que é que eu fui fazer? É um objeto raro na tua vida? Pulei a casa do banho. Pulei a casa do banho. E comecei a lavar os dentes. E comecei com raiva a escurrar o caraças do dente do siso. Sim. Com raiva. Até onde é que... Olha, como agora? Agora não me dei nada. Se eu estiver assim, não me dei nada. Ah, então deixa-te estar, é. Ah, porreiro. Põe um bocadinho de listerino nisso. E escova, escova, escova. Já pulei. É, escova. Antes fiz isto. Se eu estiver com a escova de dentes junto ao dente do siso, não me acontece nada. Não está a dar nada agora. Vamos falar para todos os médicos dentistas. Agora, porquê? Para todos os médicos dentistas deste país, não esqueça um tratamento que nós aconselhamos. É listerino com uma escova de dentes do ano passado. Esfregada de forma compulsiva e continuada, alivia muito bem a dor de dentes. Eu a sinto-o na boa. Não contando com o clónico que se caltemou. Mas que coisa do diabo é isto? O que é isto? Eu a sinto-o bem. É o estímulo. É o estímulo. Pode ficar assim. Por mim dá ótimo. Eu acho que amanhã... Quando é que tu vais estar no cartacho? Ah, não. Amanhã vais estar em... Amanhã eu não lhe deixo, não é? Mas a partir... Eu tomei um badmuron 15 minutos antes de dizer que... À partida estou mais ou menos tranquilo. Ok. Pronto, se me começar a doer muito, 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 muito o dente ele fica a fazer isto sozinho. Pronto, está bem. Depois eu tenho a chave, eu fecho isto. Feche-as isto? Pronto. Opa, para a primeira vez, não vou ver nada. Vou olhar o meu pisangam-mundo hoje a isto. É água. Quem ouviu e quem ouviu. Então olha, vamos começar com a música. Eu pedi ao Emanuel só coisas novas que eu nunca tenho ouvido para hoje. Não é fácil. Porque eu canto muitas coisas... Não te liguei a guitarra? Então liga. Teste-me o cabo. O cabo está aqui. E ligaste-o onde? Eu não o liguei. Eu só liguei numa ponta. Fica lá. Eu só liguei nesta ponta. Fica lá. Ah, só ligaste a ponta mas nem checaste... Ah! Então isto está tudo ligado. Então eu deixo isto tudo ligado, sempre. Então vai. Então vai. Vamos embora. Aqui em minha casa também ias... Ai. Então vamos ouvir o quê? Dor de dentes. Fizeste uma música sobre dor de dentes? Não, mas é uma coisa que existe. Sério? Uma formosa donzela. Jovem das mais padecentes. Ok. Coitada muito sofria... Não me lembro da letra. Espera. Coitada muito sofria, nem sequer comer podia. Com terrível dor de dentes. Ok. Coitada muito sofria, nem sequer comer podia. Com terrível dor de dentes. Corram logo ao consultório. Essa jovem padecente. E disse assim ao doutor... Olha, onde eu sinto a maior dor é nos três aqui da frente. E disse assim ao doutor... Onde eu sinto a maior dor é nos três aqui da frente. Eu nunca disse anos. Diz o médico. Diz o médico que eu te curo. Não te dói, nem vais chorar. David. Olha bem para a minha mão. Já tenho a broca em ação. Já te... Já te podes preparar. Olha bem para a minha mão. Já tenho a broca em ação. Já te podes preparar. Pôs-lhe a broca e então ela... Começa a gemer e a dar aix. Diz o médico em Tom Fagueiro. Oh filho, olha que o primeiro é sempre o que custa mais. Diz o médico em Tom Fagueiro. Oh filho, olha que o primeiro é sempre o que custa mais. Põe-lhe a broca e então ela... Diz assim com outro tom. Custou-me muito o primeiro. Não lembro da letra desta merda. Custou-me muito o primeiro, mas o segundo e o terceiro. Desculpa, não sei. Agora conta-me o final, pelo menos. Põe-lhe a broca e então ela... Diz então com outro ar e assim... É só para ver se ela morre no fim, por causa do... Não, diz ela com outro ar e... Custou-me muito o primeiro, mas o segundo e o terceiro. Esses foram sempre a aviar. Custou-me muito o primeiro, mas o segundo e o terceiro. Esses foram sempre a aviar. Não lembrei-me disto. Sabe quem? Eu sei, não faço ideia. Isto é um fado humorístico antigo. Não sei. Já nem me lembrava disto. Sente que eu estive a fazer aqui um processo. O Fábio Oliveira, muito obrigado. Falta aí o madronho. Olha, mandou 10 euros para a gente comprar um madronho. É, mas não posso ver nada. Nós temos aqui uns amigos que hoje vieram aqui nos visitar e trouxeram um limão de xelo e ele está a ver o meu e o dele. 3 litros de limão de xelo. Mostra aí a garrafa. Não, é uma garrafa de 2 mais uma de tangerina. Nós estávamos 3 litros de limão de xelo logo no dia que eu não posso ver nada. Aí há como caralho. Meus amigos, aquele não é joia de laranja. Não é joia de laranja. Limão de xelo. E tu já estás a mamar nisto, não é? Já estou a mamar nisso, graças a Deus. É pá, que inveja, que inveja, que inveja. Ó pá, fomos à RTP esta semana e tivemos lá um desafio que era agarrar, o Emanuel agarrar em 10 palavras e fazer uma música. E a gente depois acabámos por escolher ali uma que era os crepes. Era os crepes da Laura. Laura, ha, ha, ha. Entretanto, reformulaste a letra. Reformulei. Podemos ouvi-lo? Podemos, mas não pode ser naquele tom que fizemos na segunda-feira. Tem que ser mais alto. Mais baixo ou mais alto? Mais alto, mais alto. Está bem. Eu estava a cantar assim. Está bem. Estava zinctone esse dia. Estava em dó. Eu tenho uma próstata. Tchau, até já, até já. Vai ver para casa. Vai ver para casa. Ok, toquei aqui. Então queres vir para aqui? Sim, sim, isso é muito melhor. Olha, só para perceber, como é que estava o som, o balanço do som com a guitarra e a voz? Para ver se estava fixe. É que hoje nem fizemos com a cena do Ordenes, nem sequer fizemos deste som. Nem fizemos deste som nem nada. Para não. Vamos lá. Então, ok. Som espetáculo. Ok, está tudo bem. Como estás ré, lhes meteste o Emanuel em seus varizes. Muito bom. Ok. O som está espetacular. Ok. Então, agora vejam só depois o balanço do piano e da voz dele. E estamos prontos para o resto da noite. Fizemos uma versão, fiz agora durante o jantar. Não prometo que esteja espetacular porque escrevi isto de rajada e não voltei a ler. Ok. Pelo que não tenho a certeza que isto possa estar combustível. Mas vamos fazer aqui uma versão. É a versão de hoje. A versão de hoje. Eu ainda não ouvi esta letra. Nem eu. Ah, pois tu fizeste isto durante o jantar. Eu escrevi isto de rajada. Vem. Quando ela vem com aquela queixa Que eu não fui lá este trimestre. Tanto eu como tu. Sabemos que ela deixa. Mas não houve tempo que preste. Foi na semana que passou Que bebemos copos com essa Tereza E ela nunca mais nos largou E parei e pensei Em comer-te na sexta É quarta e já me dói a testa Acertei em cheio Na mais bela dama da festa Parei e pensei E vou comer-te na sexta Eu fujo mas ela não deixa Apertou-me todo Juntou um muro em condensha Tens mais letra de não? Está a metade. Está a metade. Mas eu prometo que eu vou... Mas eu adoro a parte do Parei e pensei Vou comer-te na sexta Espetacular. Espetacular. Olha, vamos aqui às mensagens um bocadinho Que ainda não damos atenção nenhuma malta. Desculpem lá. Sabem-me que a minha cabeça hoje não está boa. A minha cabeça hoje não está boa. A minha cabeça hoje não está boa. Ah, ai. Daqui nada vamos fazer esse jogo Aqui com a malta. A malta vai-te mandar palavras E tu tens que fazer em direto a letra. Mas mais para a frente. Mas é difícil isso. Para mim é difícil. Pois é. Não, não. Mas em direto para a gente ver o processo. Ah é? É. Vais a carregar nas palavras e vais Mas mais logo daqui a uma hora. Como quem vai para a carnita Mas viras à esquerda. Duas da manhã. Já não está cá ninguém. Ok. O Manuel manda aí uma banana para mim. Como assim? Ah. Faz muito giro. E queres importado ou queres da madeira? É que tem diferença. É que as importadas... A madeira é uma coisa mais curta. Mas também dizem que são mais doces. Opa, deixa-me só. Enchei as chorices só 10 segundos só para eu baixar a luminosidade da minha câmera. Ok. Que eu estou... Põe a câmera em mim. Pessoal... Não, eu queria aproveitar por falar na tua mãe para convidar toda a gente a subscrever um canal maravilhoso, um canal fantástico que se chama Os Milagres de Fátima. É um canal que tem boas dicas, dicas fantásticas, dicas... Olha, hoje ou ontem saiu um como... Boa noite, Marisa Rafael. Como reabilitar um vaso. Um vaso. Como? Como reabilitar um vaso. Ainda não viste? Não. Eu já vi. Vá ao canal Milagres de Fátima e veja como é. Quando é que ela pôs isso? Hoje? Foi hoje ou foi onde? Acho que foi hoje. Acho que foi hoje. Eu já vi. Ela está a marmorizar todo um vaso. Olha. Oh, sim, sim. Agora pensa. Oh. Então vai. Vamos a uma música. Uma música. Ana Júlia diz que já subscreve o canal da minha mãe, Os Milagres de Fátima. Olha Os Milagres de Fátima logo ali. A agradecer-te e mandar-te quatro corações. Maravilha. Beijinhos para a Fátima. Como é que estamos aí a nível de sogros? Tu é que disseste. Malta, eu vou cantar uma coisa... Olha, David, este é um dos temas mais antigos que eu tenho. É teu? É teu. Nunca o vi? É teu não, é meu. Nunca o vi? Eu acho que não. Ok. É uma música que eu não canto há anos. E eu lembrei-me esta semana desta música que já não me lembrava sequer que a tinha feito. Chama-se Tens Calor no Sim Senhor. É uma música que em termos de merda é um espetáculo. Então vai, vamos ouvir. É muito bonita. Escrevei-te há quanto tempo? Eu escrevi isto há 15 anos. Olha, não leves a mal se eu não me rir, está bem? Está bem. Não, esta não tem grande piada. Esta é uma música para toda a gente cantar. É uma música que se chama Tens Calor no Sim Senhor e é mais ou menos assim. Eu imaginei aqui alguém para eu cantar esta música. Aqui ao meu lado. Mas como não está, pronto. Temos que imaginar. É para ti. Ah, querias uma senhora... Tinha que ser uma Jéssica. Tinha que ser uma Jéssica. Estás a ver? É assim. Podes telefonar e fazes vídeo a chamada para ela. Chegou-me a casa a chorar e a borrar. Vinhas perdida a trambolhar direito a mim. Disse só Marlene onde é que andaste a vadiar? E ela disse que foi em tal sítio e assim e assim. Deixas-me em fezes? És mulher sem coração. Eu fico assim desgostoso é sempre igual. A tua vida é todo dia diversão. Eu ando aqui sozinho no coisital para a sugada. Mas olha que vida atua. Andas chanfrada perdida e sem amor. tu só estás bem quando andas no meio da rua. Ai que calor que tu tens no sim senhor. Ai que calor que tu tens no sim senhor. Toda a gente me diz. Ai que calor que tu tens no sim senhor. Ai que calor que tu tens no sim senhor. Ai que calor que tu tens no sim senhor. Ainda te espero a noite toda enervado e fico assim agarrado à televisão. Quando tu voltas vens com um ar enjoado e tudo isso derivado da questão. A tua boca cheira a alcool sanitário. Com certeza que encontraste algum malandro. E aqui o G caiu no conto do vigário e fica assim sozinho e o camandro para a sugada. Mas olha que vida atua. Andas chanfrada perdida e sem amor. Tu só estás bem quando andas no meio da rua. Ai que calor que tu tens no sim senhor. Toda agora. Ai que calor que tu tens no sim senhor. Outra vez. Ai que calor que tu tens no sim senhor. Ai que calor que tu tens no sim senhor. Ai que calor que tu tens no sim senhor. Puxim. Pum. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Maria Marques isto não cheira a limão de chelo. Cheira, cheira. Vem cá se tu queres ver. Oi Francisco. Oi Francisco. Um abraço. Ana Paulina está gostando de ti. Vamos só dar aqui uma atenção aos comentários mas faz favor. Fecha favor. Vamos só aqui um bocadinho porque a gente está a dar muito pouca atenção E Manuel Mal posso esperar pelo teu concerto e manique do intendente. Desde Sevilha me encanta teu canal David. Como é que é? Está ali um senhor que está em Sevilha. Mas tu não estiveste em Sevilha hoje? Eu estive em Sevilha hoje. Eu hoje acordei em Sevilha. Foste namorar? Não foi? Fui, foi, foi. Fui. Foi ganhar pontos para o cardão. Fazer o amor e essas coisas. Ah, sim, sim. Agora. Grande Manuel Vê Tempo na Fiel no Vaticano. Ah, fixe. Como quem vai para a carnida mas vira da esquerda. Como é que chama a música? É o Sim Senhor. Tens calor no Sim Senhor. Tens calor no Sim Senhor. Mas pronto. No melhor sentido. O Hélder Pimentel canta a letra que te enviei por mensagem no Instagram. E agora? Onde é que isso está? O Instagram? Hélder Pimentel tem que ir à procura. Espera aí. Deixa-me ver. David, já temos data para a final. Já temos sim, senhor. Ana Julio mas eu não posso anunciar. Hélder Pimentel vamos aqui ver. Está bem. Vai lá se o Hélder Pimentel te mandou uma letra. Ai, que calor que tu tens no Sim Senhor. Ai, que calor que tu tens no Sim Senhor. Mas eu não encontro o Hélder Pimentel. Oh, Hélder. Oh, Hélder. Manda lá isso outra vez. Manda lá isso outra vez. Vai, vamos ouvir o que é agora? Menino. Ok. E queres ouvir alguma coisa em especial ou escolha o meu? Quando fizer isto é porque tu arrasca. Ok. Ah, que maravilha. Espectáculo. Tudo o que este rapaz está a fazer com os que eu sou adendo. Ok. Malta, se vocês quiserem ouvir alguma coisa em especial também podem pedir. Eu vou cantar aqui. Olha, posso cantar aqui uma coisa que eu fiz? é uma coisa séria? É que a malta... Sim. Sim, a malta de... Ai, porque tu és um ordinário. Esta semana puse uma música daquelas das músicas com bolinha. Epá, e estão lá três virgens muito ofendidas. Eu escrevi lá no título música muito picante. Isto é proibido para virgens, obviamente. As virgens não podem ver aquilo. Mas houve umas virgens que ficaram curiosas. Mas eram o mesmo virgens? Eram virgens. Ah, eram. E de que maneira. Eram virgens. Mas deixaram de ser depois de ouvir a música com os baçolhos. Com os baçolhos. Então, a malta está sempre a dizer Ah, porque és um porco. És um porco. Calma. Também tens coisas sérias. Que eu canto o que eu quiser. Vou cantar aqui uma coisa. Também tens coisas sérias. Tenho. Esta música é muito antiga. Chama-se Não me deixes. Nunca ouvi isso. E é uma coisa que é mais ou menos assim Já me cantaste uma vez um bocadinho. Não me deixes essa flor que trazes do meu jardim Não me deixes meu amor o que já pertence a mim Não me deixes por favor O que há tanto era meu Desta vez quem tem dor não sou eu Vai amor minha doença Tu não voltes nunca mais Teu calor tua presença são mortais E se um dia não desejo eu te encontrar outra vez Se pensares se pensares que eu quero um beijo não me deixes Não me deixes mais conversas e não me faças sorrir Desta vez tenho pressa de fugir Não me deixes simples beijos para acalmar meu coração Pois quem fez meus desejos volta em vão Vai amor minha doença Tu não voltes nunca mais Teu calor tua presença são mortais E se um dia não desejo eu te encontrar outra vez Se notares que eu quero um beijo não me deixe Se notares que eu quero um beijo não me deixe Tu tens que fazer mais músicas destas Tens que fazer mais músicas destas Olha há pessoas que põem corações Estão a ser simpáticos Estão a ser simpáticos Estar e o Fábio Marques está um bocado É espetacular É diferente Não é espetacular É diferente Olha o António Rafael pagou o Tunji Obrigado É só para dizer isso Olha o Miguel Pestana diz que as virgens vão se apaixonar É normal Olha lá Apareceu ali uma coisa que eu Vocês vão ao Scalabies Night Run vai haver infinito Oh pá eu já fiz isso se é uma corrida cá aqui em Santarém que é uma maratona mas é à noite não sendo de running correndo se fosse de manhã eu não ia de manhã eu só vou para casa Esta é à noite e então tu tens tens tascas que estão abertas com copos de vinho tu vais correndo e corres um quilómetro e podes beber um tinte depois continuas isso pode dar merda já fiz isso uma vez parei a meia fiquei no quinzena a abrir copos é normal fiquei no quinzena estavam lá cavalos à porta e copos de vinho e eu fiquei lá o Pedro Fernandes também veio o Pedro Fernandes veio fazer fez a cena toda ok e eu depois apanhou-te no quinzena eu fui lá ter à final fui lá ter assim aquilo acaba ali eu vou lá ter eu vou lá ter eu já lá vou ter e fui lá e cheguei lá antes do Pedro Fernandes e porquê? porque o vinho tem purinas e o purina estava a te dizer estava ali um comentário estava ali um comentário falta o reverb eu curtei um bocadinho porque pensei que tivesse exagerado do último mas vou pôr como estava pronto sábado onde é que vai sábado? sábado vou a Cardigos maçã ordem ao bode ok o que é o ordem ao bode? ordem ao bode ordem ao bem ordem ao bode e ordem a mim também ordem ao bode já ouvi isso isso é de cair ordem ao bem isto é made in Arrimal conhece o Arrimal? o Arrimal é uma terra que fica eu já toquei no Arrimal eu já toquei no Arrimal tem duas lagoas eu sei fiz o concerto ao pé das lagoas lembro-me disso e no Arrimal eles têm duas músicas fantásticas uma é o pastor Arrimalano que eu não sei ok mas que é maravilhosa e tem esta e tem o ordem ao bode sabes a música toda? a música toda o refrão é este e depois eles vão metendo quadras aleatoriamente então faze aí aleatoriamente ordem ao bode Ordem ao bem Ordem ao bode e ordem a mim também Ordem ao bode, ordem ao bem Ordem ao bode, ordem a mim também A Maria Vardejona não tinha o que pôr na mesa Cortou as bordas da coixa e fez cozida à portuguesa Ordem ao bode, ordem ao bem Ordem ao bode, ordem a mim também Ordem ao bode, ordem ao bem Ordem ao bode, ordem a mim também A cona e o caralho são dois amigos leais E quando a cona dá triste, o caralho dá sinais Ordem ao bode, ordem ao bem Ordem ao bode, ordem a mim também Ordem ao bode, ordem ao bem Ordem ao bode, ordem a mim também As putas do bairro alto fizeram combinação A foda é a destes tões e o braço é meio testão Ordem ao bode, ordem ao bem Ordem ao bode e ordem a mim também Ordem ao bode, ordem ao bem Ordem ao bode e ordem a mim também A pus-me a cagar e caguei ao guardas e ferraduras Nunca na vida pensei vir cagar coisas tão duras E se o cagar custa de certo Quem diz que o cagar custa de certo nunca cagou Farto de cagar para vós Nunca cagar me custou Ordem ao bode, ordem ao bem Ordem ao bode e ordem a mim também Ordem ao bode, ordem ao bem Ordem ao bode e ordem a mim também Travou! Ah é tão bom Nunca tinha ouvid isto Quer dizer, o Ordem ao bode eu acho que já ouvi Ordem ao bode Ordem ao bode Eu já ouvi isso há alguns E se calhar até foi lá no Arrimal É possível que tenha acontecido lá Sim, aquela malta É possível que tenha acontecido lá Olha, estão a pedir a menina do balcão também Daqui um bocadinho lá mais para a frente Pô, eu não sei o que é que estou a dizer Daqui um bocadinho lá mais para a frente Daqui um bocadinho lá mais para a frente É melhor bom, estás a ver? Como quem vai para a carnida mas viras à esquerda Ah, está ali mal, está a pedir-te o fado do Pestarim também Essas, deixamos essas Aliás, tu tens uma quadra nova no fado do Pestarim Tu não meteste ali uma nova Eu vou, sabes que eu vou Tu de vez em quando vais adicionando, é isso? Vou adicionando coisas, é Já não tenho, daquela versão original Eu vou tirando umas e vou pondo outras Que é pá, aquilo não soar sempre igual Ah, que eu lembro da última vez que te ouvi a cantar E isso é assim Mas isto não foi bem a outra versão que eu conheço Não, acho que foi Uma certa noite eu assinei Que estava a levar no cu Só depois eu reparei Que afinal aqui o ganho não era eu, eras tu Ah, exatamente Tu não costumas pôr essa quadra? Não costumo pôr essa, não Então vais adicionando coisas E foi para algum gajo que era muito mechão Que estava no bolo E dizia assim Não, não, não mechão De alguém assim Ah, espera aí Para lá, para lá Então para lá, deixa-me conversar contigo Vamos aqui conversar com os leis Deixa cá ver Foi no espetáculo com bolinha É capaz Foi Sim Foi que eu te ouvi fazer isso Não, mas eu no espetáculo com bolinha Não canto o Pestarim Cantaste no Algarve? Não Ah, não, não Não Não, não, não Olha, ok Boa noite a barquinha de José Santos Não, não, não Então vá Outra Queres escolher? Não, não Eu quero que tu cantes coisas que eu nunca ouvi É o que eu quero És agressiva Uma bruta obsessiva Para quem de forma intensiva Espera aí Como é que isso chama? Eu aqui Chama-se agressiva Vai É uma mulher que é agressiva És agressiva Uma bruta obsessiva Para quem de forma intensiva Sonha com os teus amores És a tarada Tu só sabes da chapada E andas sempre à verdascada E eu com corpos cheio de dores Tu nunca paras És daquelas aves raras Que não tem medo E andas claras De cara linda e destapada Ai, não perdoas És daquelas mesmo boas Só pensa nas pessoas Quando a coisa dá porrada Estou medonho Já não há pai para o teu filho Ando aqui de andarilho E tenho uns dentes de inox Parece um sonho Assim a puxar para o luto Agora é a te dizer ao puto Que é para trazer o fox Estou miserável Que cicatriz memorável Que em nada a mim é saudável Mas só se me das cainete E desiludido E com o queixo partido E o crânio todo ferido Vou comprar um capacete Umas joelheiras E umas tapas para as olheiras Mais umas contas besteiras Para defender a tola Diz mal viver Foi o que eu ouvi dizer E para me defender Vou comprar uma pistola Isto é teu? Já não há pai para o teu filho Ando aqui de andarilho E tenho uns dentes de inox Parece um sonho Assim a puxar para o luto Agora é de dizer ao puto Que é para trazer o fox Isto é teu? É Foda-se Genial Genial Eu sei lá Nunca canta isto E lá Mas lembrei-me Nunca cantaste Então escreveste isto porquê? Porque posso Oh pá Sim Se eu tivesse a tua capacidade Escrita de letras Este gajo escreve Uma letra Uma canção No minuto Literalmente Mas eu fiz Eu fiz dois referões Para esta música O primeiro referão Depois eu não gostei tanto E depois passei para esta Estou de luto E vivo Estou de luto Já não há pai para o teu filho Ando aqui de andarilho E tenho uns dentes de inox Que é que tenho aparelho Sim É possível Parece um sonho Assim a puxar para o luto Agora é de dizer ao puto Que é para trazer o fox Eu nunca mais me esqueço disto porquê Porque o meu pai Posso contar uma história? Conta uma história então Estás no programa certo O meu pai Adora negociar coisas Aleatoriamente O meu também Adora negociar coisas E o meu pai tem uma paranoia A paranoia dele é Barbequins e reboques Igual ao meu Pronto Ele quando Não tem nada a que fazer E bananas Bananas O meu pai também gosta de bananas Bananas O meu pai Quando anda em stress Quando anda em stress Desaparece Mas o teu pai Negoceia bananas Não Não é bananeiro O meu pai Às vezes anda em stress E até o que é que ele faz? Pega no carro Vai-se embora E aparece com o quê? Com dois produtos Carne para grelhar E um caixa de bananas Porquê? Ninguém sabe Ele faz isto E ele tem outras duas paranoias Que é raboques Para os carros Adora ter raboques em carros E E adora barbequins Portanto Uma das paranoias dele É os raboques E eu lembro-me de uma vez Ser puto E ele levou-me Com ele Olha, tens que ir comigo ali A uma terra que houve Estava lá dos ferrados Ao perto da Nazaré Ó, tens que ir ali comigo Vamos ali Uma coisa Eu fui com ele Então chegámos a tal sítio Assim, assim Onde ele combinou lá Com o indivíduo E queria negociar com ele Um reboque E então aquele reboque Estava num palheiro E já estava no Lusco Fusco Já não se via nada no palheiro E não havia eletricidade no palheiro E então havia A casa do senhor Que queria negociar aquilo Estava ali uns 100 metros Do lado de lá Da rua Lá ao fundo E ele abre a garagem Onde tinha o reboque E não conseguia ver nada E abeirou-se da estrada E gritou para casa A 100 metros Onde estava a mulher A estender a roupa E diz GORETI GORETI E ela quando ele Começou a responder GORETI E ela GORETI 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 Diz ao puto Para trazer o Fox E ela diz E ele voltou a gritar Diz ao puto Para trazer o Fox E nisto Passado aí 2 minutos Aparece uma Toyota Ace E um puto A conduzir E diz o meu pai E diz o meu pai Olha É o teu filho Né Ele diz É é é é o meu puto Mas ele já tem a carta Tem tem a carta Tem que idade é que ele tem Tem 15 anos Mas o que Mas também quer essa carta Para o teu filho Não tem problema É 2 fotografias E 250 euros A gente arranja isso Eu nunca mais me esqueci Da expressão Diz ao puto Para trazer o Fox E tinha que pôr isto Numa música Estou-me ganho Já não há pai Para o teu filho Anda aqui de andarilho E tenho os dentes de inox Parece um sonho Assim a puxar para o luto Agora te diz ao puto Que é para trazer o Fox Porque essa frase É completamente aleatória Sim sim É completamente aleatória Mas tem uma história Isso é que é importante Ah pá Muito boa Espetacular Muito boa Essa das bananas Mas já lhe perguntaste alguma vez Porquê que ele gosta de bananas Eu não sei Não sei Não tenho a certeza Mas ele faz uma coisa fantástica Ele come pão com banana É a única pessoa que eu conheço Que come pão com banana Sim Ele abre um pão E mete uma banana lá dentro Sem casca, claro Alfer pão com banana Muito bem Muito bem Estou fascinado Eu sou tonto Não é por acaso Eu conheci o teu pai Tu conheci o meu pai Sim sim O espetáculo da Nazarena Não foi? Não Nos Açores Nos Açores Ah nos Açores Desculpa Os pais do Immanuel Foram aos Açores Para a primeira vez Estavam fascinados com aquilo Já voltaram Já voltaram Não podiam ter ficado Não fui buscar o aeroporto O meu pai Podiam ter ficado lá Nós voltámos Estás a ver Nós voltámos no sábado E eles voltaram na terça-feira Portanto no sábado à noite O meu pai ligou-me a dizer Não te esqueças De nos ir buscar na terça-feira Ao aeroporto No domingo ligou-me A dizer Para eu não me esquecer De nos ir buscar na terça-feira Ao aeroporto Na segunda-feira Ligou-me a dizer Para eu não me esquecer Amanhã Era espetacular Era ter esquecido De nos ir buscar ao aeroporto E na terça-feira Ligou-me duas vezes Não te esqueças Dois De nos ir buscar ao aeroporto Dois Foi Era do caraças Ele ligar-te A dizer Estamos no aeroporto Esqueceste E tu Sim Sim Fazeste propósito Simplesmente Que acabava aquilo O Rui Boaventura Diz também Come pão com banana Ok Pão com banana Olha Um bom não Pão Marisa Rafael Tem que experimentar a banana Com pão e chocolate O pai de David também come Olha afinal O meu pai também come pão com banana Diz a minha mãe A minha mãe diz que meu pai também come Ok O Filipe Palma diz que pão com uvas Pão com uvas Ok Tosta de banana Ok Na zona de Cantania também se come pão com banana Era muito bom nos anos 60 e 70 E o macaco do Zé C Também deve comer pão com banana Olha o Hélder Pimentel Diz que enviou a mensagem outra vez para o Instagram Queres que eu espreite? Vamos espreitar aqui Dá aí o teu telefone que eu espreite Enquanto tu nos cantas outra música É melhor não Puto, não confias em mim Não Claro que não Se há pessoa perigosa Vou lançar aqui um alerta Todos os portugueses e portuguesas Que estiverem a assistir este podcast Nunca em momento algum Sob ameaça nenhuma Passem o vosso telefone desbloqueado Para a mão Não é seguro Não é seguro O David é bom rapaz No entanto Contudo Porém Quando vê tecnologia Fica meio desorganizado E pode fazer merda Nomeadamente mudar de nomes de pessoas Oh pá, sim Isso é espetacular Eu já fiz isso ao Todor Estou a ver O Todor é o nosso saxofonista da banda Já lhe mudei o nome do Facebook para Carlos Foi uma altura que a gente andava a gozar a dizer Que tu não és nada búlgaro Tu chamas-te Carlos Silva E és de Castelo Branco A gente criou-lhe uma identidade nova E andámos a espalhar por aí Que era tudo mentira Que ele fazia a cena Era Carlos Silva Eu sou da Bulgária Que era para a malta lhe dar trabalho na música Por ser um músico diferente e tal E a gente Tu chamas-te Carlos Silva E és de Castelo Branco Inventámos uma personalidade nova para o gajo Gondi Félos E então eu entrei no Facebook deles E mudámos-lhe o nome para Carlos qualquer coisa Sem ele saber, não é? E ele de repente apanha o telemóvel E troca outra vez E a gente vai lá e troca outra vez E quando tu fazes aquilo três vezes seguidas Ficas durante 90 dias bloqueado na altura Com aquele nome Com aquele nome Ele durante 90 dias no Facebook Chamava-se Carlos Silva Isso é maravilhoso O teu dor é grande Isso é maravilhoso Olha, vamos aqui cantar mais Sim, quero ouvir coisas Tu estás-me a surpreender Tu só ouvi coisas que nunca tinha ouvido Mas também podemos cantar aqui um recorde Uma coisa Podes fazer o que tu quiseres Estás no sítio certo Estou no sítio certo O que é que há de ser? Vamos cantar aqui uma coisa Escolham aí Escolham aí Paga no lancheiro e vai levar o almoço ao pai Paga na lancheira e vai levar o almoço ao pai Paga na lancheira e vai levar o almoço ao pai Paga na lancheira e vai levar o almoço ao pai Paga na lancheira e vai levar o almoço ao pai Pega no lancheiro e vai levar o almoço ao pai Eu toco, eu toco Quer dizer, outra parte, se calhar, não sei Não, é igual É igual, então vai Pega no lancheiro e vai levar o almoço ao pai Pega no lancheiro e vai levar o almoço ao pai Pega no lancheiro e vai levar o almoço ao pai Pega no lancheiro e vai levar o almoço ao pai Pega no lancheiro e vai levar o almoço ao pai Estás a acusar? É sempre assim não é? Pega-me no lancheiro e vá levar o almoço ao pai Pega-me no lancheiro e vá levar o almoço ao pai Sacana é? A música é assim não é? Pega no lancheiro e vá levar o almoço ao pai Pega-me no lancheiro e vá levar o almoço ao pai Quando lá cheguei, já o pai tinha almoçado Pega na lancheira e balvare Pega na lancheira e balvare O almoço ao pai Pega na lancheira e balvare O almoço ao pai É só isto? Sim. Isto existe? Isto foi gravado por alguém? Sim, claro. Acho que o Zé Napá ou os Irmãos Catito gravaram isto a alguns. Tenho de convidar o Manel João para vir aqui. Eu tenho de convidar para vir. Ele esteve esta semana no Maluco. Eu ouvi. Não em registro a cantar a música. Eu esteve só a conversar com o Unas. E eu estava assim, vou-lhe mandar uma mensagem para ele agora ir para a net fazer este registro mas a tocar e a cantar. É pá sim, por favor. O mundo precisa disso. Tenha algum medo. Não, não tenha. Sim, é ele. Ele é fantástico. Aquilo é espetacular. Eu adoro aquele gajo. Ele é incrível. Então vai. Morreu, morreu. Então escrevo aí coisas para o Emanuel agora cantar. Morreu, 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 pó, 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 pó. E era o pai, atrás da mãe. Ai, canta peraí. E era a mãe, era a mãe, atrás do pai, pó, 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 pó. E era o filho, atrás da filha. E era a filha, e era a filha, atrás do filho, pó, 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 morreu, morreu. Estás a inventar? Não. Foi uma coisa que eu ouvi uma vez. Morreu, 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 pó, 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 pó. E era o primo, atrás da prima. E era a prima, e era a prima, atrás do primo, pó, 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 pó. Morreu, 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 pó, 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 pó. Sempre assim. E depois arranjas... Tu tens uma da morte, da tua música, pá, Quando eu morrer. Nunca cantaste isso aqui. Ah, pois não. Essa é genial. Essa letra, eu já disse isto, é das letras mais espetaculares que ele escreveu. Ok. Canta lá um bocadinho. Quando eu morrer, quando eu me finar, quero a música a tocar e a fazer porra-pó-pó. E quero ir morrer à capital, pois não fica nada mal e ao menos não morro só. E vou ser um fundo-fundo importante, muito rico e pedante, o maior deste hemisfério. O mais lindo e mais gostoso do cheiro e o que tem mais dinheiro em todo o cemitério. Porra-pó-pó, siga a banda lá na frente. Porra-pó-pó, e a seguir o cangalheiro. Porra-pó-pó, e depois o mar de gente. Porra-pó-pó, a confirmar que fui primeiro. Porra-pó-pó, siga a banda lá na frente. Porra-pó-pó, o cangalheiro e o capó. Porra-pó-pó, a viúva toda contente. Vai o defunto, mas o dinheiro não. Coitadinho, dizem as crepideiras, cheia de boas maneiras. Era tão bom rapazinho. Muito rico, nem o dinheiro o salvou. Mesmo assim ele embarcou, ao menos que vá sozinho. E agora, fui desta para melhor. Ele que era um senhor, não pensou na sua hora. Vai deitado, e vestiram-lhe os seus filhos, umas calças sem fundilhos. Ai, adeus, ou vai-te embora. Porra-pó-pó, siga a banda lá na frente. Porra-pó-pó, e a seguir o cangalheiro. Porra-pó-pó, e depois o mar de gente. Porra-pó-pó, a confirmar que foi primeiro. Porra-pó-pó, siga a banda lá na frente. Porra-pó-pó, o cangalheiro e o capelão. Porra-pó-pó, a viúva toda contente. Vai o defunto, mas o dinheiro não. Vai o defunto, mas o dinheiro não. Vai o defunto, mas o dinheiro não. Vai o defunto, vai, mas o dinheiro não. Tralim, tim, 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 pum. Espeta-clar, espeta-clar. Porra-pó-pó-pó. A confirmar que ele foi primeiro. A confirmar que ele foi primeiro. Não, a malta vai aos fundrais por causa disso. Para confirmar que o gajo é mesmo. Muitas vezes acontece. Não sempre, mas às vezes acontece. Sim, às vezes. Deve haver malta. Já me aconteceu. Deve haver malta. Estou a brincar. Não, estou a dizer, deve haver malta. Não sei, mas é capaz de haver malta. Se calhar num funeral. Vai só ver. Não conhece ninguém, mas vai só ver. Digo eu. Agora falando a sério. Mas eu digo uma coisa. Os funerais têm isso. Eu, graças a Deus, fui a poucos na vida. Mas quando vou, é quase um alerta tipo, puto, vamos viver a vida. É ali uma cena de, se calhar vou aproveitar. E realmente aquilo muda ali as pessoas um bocadinho. Se calhar hoje não vou ficar em casa. É um bocado isso, não é? Se calhar hoje. A malta está-me só a dizer para eu ir e se calhar vou. Hoje se calhar vou. Sim, às vezes dá que pensar. Mas eu estou convencido, honestamente, estou convencido que nunca vou falecer. Pois, nunca faleceste, não é? Porque eu até hoje nunca faleci, portanto tenho tido uma taxa de sucesso de 100%. Tenho vivido sempre. Está a correr bem. Está a correr bem. E tu também, escutas, está com essas merdas. Sim, a partir de uma dorzinha de dentro. Sim, mas também não é nada que morras agora, não é? É pá, eu sou boé hipocondrico nessas merdas. Não és nada. Não estás a perceber? Dizem, estou, estou. Acho que já conheces sim, mas sou boé, boé hipocondrico. Eu já estou conhecido que isto vai ganhar uma infecção e vai não sei o que para onde, para o cérebro e para não sei o que e tudo todo fedido. O que é que eu estou a ouvir tocar? Calhar o meu dente está a lotejar. Eu não conheço este som. Este som não é daqui. Oh puta, é na tua cabeça, mano. Já passou. Tenho aqui testemunhas. E não são de Jeová. Antes fosse. Antes fosse. Não, mas ouviram comigo. Não interessa. Era capaz de ser meu telefone com alguma mensagem, se calhar. Podia ser. Tenho o volume assim alto. Isto é indireto. Olha, devido à manhã em brinche, se precisas de algum medicamento forte ou a escova dentro de safra coisa. Muito bom. Oh pá, assim, não. Eu amanhã vou todo, amanhã vou para a brinche, amanhã temos concerto em cérebro. Vou levar tudo. Vou levar tudo. Até a Jéssica, tu vais levar. Vou levar a Jéssica, pá. A Jéssica vem amanhã fazer o concerto. Vamos cantar os agriões hoje. É pá, por favor. Eu quero muito cantar essa música outra vez. Mais para o final. Está bem. Como é tecido? Cagou-te um cão no caminho. O que é isso? Ah, entrudas, pertenço a inteligência. Andas armado indotoral. Que não te conheça. Que te compre. Em cada conto metes um ponto. Queres mandar no carnaval. Pois isto é tudo na vida. Vem uma onda perdida. Leva tudo num instantinho. Disseste que a cheira abarcavado. E que estava cegado. Mas... Cagou-te um cão no caminho. Cagou-te um cão no caminho. Cagou-te um cão no caminho. Já sei. Quem me cantou isso foi o... Cagou-te um cão no caminho. O Estrelinha. O Estrelinha. Mas não foi cá. Até foi lá no Carnaval de Anas. Já sei. Vamos fazer um jogo que a malta aqui do chat. Ok. Dois minutos. Cinco minutos. Um jogo de cinco minutos. Em português. Tem que ser em português. Tem que ser merdalhufo em português. Pode ser. Vamos fazer assim. Mas tem que haver árbitro. Portanto, alguém de... Posso desligar a guitarra? Não vais precisar dela aqui. Ok. Ok. Bora. Podes precisar dela. Não tens Deus medo. Podes precisar dela. Tens de ser é muito rápido. Tens. Vou explicar o jogo. Explicar o jogo. Para a gente identificar ali, escrevam a partir do momento que começa o jogo, escrevam só com maiúsculas. Para a gente identificar rapidamente. Ok? Só com maiúsculas. Caps Lock. Caps Lock. E vai ser... Vão ser... Escrevam só uma palavra. Uma palavra aleatória. Ok? Não é para aquela coisa que tu fazes a letra. Nada disso. Ok. Uma palavra onde eu posso encaixar uma música. Uma canção. É isso? Exatamente. Não és tu. Que existe. Não és tu. Não és tu. Eu contra ti. Ok. Tem que haver um jogo. É um jogo. Um jogo. Um frente a frente. Um frente a frente. Ok. Ok. Sai uma palavra. Vamos à tombe. A palavra... Eu escolho a palavra para ti. Tu escolhes a palavra para mim. Ok. Que é para a gente se lixar uma ou outra. Ok. Porque senão eu vou escolher uma palavra que eu sei. Ah, essa eu sei. Ok. Não. Eu vou olhar para ali. Vou dizer... Ainda não começa. Espera aí. Só para ter dois segundos. Ainda não começa. Não tem um calmo. Não começa ainda. E que tal esta velocidade de internet hoje? Digam-se. Espatáculo. Vocês estão a ver... Não, eu pude, eu tive aqui 10 dias que eu não dormi para perceber o que é que se passou. Vocês estão a ver antes disto acontecer. Só para saberem. Estão tão rápido. Sim, eu ganhei o jogo. Sim, ele ganhou o jogo. Então vai. Ok. Ok. Segundos, se não o perdes. Como é que a gente conta isto? Tipo... Contas tu? Ok. Temos ajuda. Temos ajuda do público. Hã? Fazes com os dedos? 5 segundos é pouco. Tem que ser 10. É o primeiro a chegar aos 5. Ah, não. Os segundos não. Eu quero saber como é que a gente conta. Tipo, 1 ponto, 0 pontos. Fazes tu e... Ok. Ela faz. Ele tem 5 segundos. 10 segundos? 10 segundos. 10 segundos. Para te lembrares de uma música que tenha aquela palavra. Ok. Ok? Então vai. Vamos começar. Ok. Queres que me sabe tu ou começo eu? Portanto faz? Começas tu. Não, começas tu. Então vamos a... Vamos a... Pedra, papel, tesoura. Eu não sei fazer isso. Nunca percebi essa merda. Pedra, papel, tesoura, o quê? As pessoas fazem assim. Se fizeram assim, ganho sempre, né? What the fuck? Não sabes o que é fazer papel, tesoura? Não faço isso. Vai lá. Vai lá. Vai. Mas normalmente os gênios têm estas merdas. As coisas mais básicas eles não sabem fazer. Não faço ideia. O que é isso? Pedra, papel, tesoura. Isto é papel? Pedra. Pedra. Se fizer pedra, ganho sempre. Não, porque se eu for com um papel, o papel embrulha a pedra. Oh. Então e se for uma pedra daquelas dos molianos que é enorme? É um papel muito grande. Ah. É um a um. Merda para isso, está bem. Vai. Faz um aleatório logo se vejo. Ok, vai. Entrega-me para Deus, vai. Vai. Um, dois, três. Ah, cabrão. Cortaste-me o papel. Então vai, ganhaste, começas tu. Está bem. Vamos embora. Ganhaste pés em estudo. Sim. Vai. Vamos lá embora. Vamos às palavras. Eu vou escolher a primeira palavra. A primeira palavra para ti vai ser... Troncada. Foda-se, troncada, meu. Tens 10 segundos. 10. Atenção que valem trocadilhos. Não, troncada não. Vai, para mim. Agora para mim. Ok. Escafia. Escafia. Não estás a escravar? Também não estás a escravar? Isto é assim. As regras assim são uma merda. Não, vamos fazer uma coisa. Não podemos ser nós. Senão vou-te lixar sempre. Tu vais-me sempre lixar. A cena é uma, tu, outra, eu. E não podem ser palavras completamente fora do contexto. Porque tem que ser coisas que aparecem em músicas, não é? Escafia não aparece em música nenhuma, caraca. Pois não. Pois não. Propúcio também não aparece. Pipi aparece. Engaramos. O Ningo Caneca. Ok. Eu zumbo na caneca. A banana como o macaco gosta da banana. Pingarilho não aparece em música nenhuma. Quem diz a palavra tem que saber pelo menos a música onde isso aparece. Ah, exatamente. Pois. Quem escreve a palavra tem que saber uma música que realmente isso aparece. Porque a gente, por muito puxo para a cabeça, a gente não vai lá. Ok. Então vai, vamos começar agora, que a malta também já percebeu as regras. É que nós fizemos as regras agora. Nós fizemos as regras agora. Ok. Ok, vamos lá. A primeira palavra para ti. Escolhes tu a palavra para ti? Não, escolhe... Escolheu para ti? Escolhes tu para ti. Grelo. Grelo. E porque a couve tem talo e o bacalhau tem rabo. Se o feijão verde tem fio, porque não tem talo nabo. E se a banana tem cacho, toda a uva tem datelo. Já pensei muitas vezes, porque não tem talo grelo. Ok, ok. Um zero para ti. Então vai, agora para mim. Um zero para mim. Vamos escolher uma fácil. Uma fácil. Uma fácil. Pimba. Ah, essa é fácil. Então, para brincarmos também. Ok. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. Ok, vamos para ti. Ok. Ok. Pincel. Pincel. Ok. Meu amor vai-me emprestar o pincel que ele tem para eu começar a pintar a cozinha da minha mãe. Estás a inventar isso agora, não estás? Não estou, não. O que é de quem? É do Cuspim. Ai. O homem que tem 18 filhos. Sim, senhor. Ok. 2, 1. Vai. Escolhe um para mim. Olha, sabes que eu esta semana falei com o neto do Cuspim. Escolhe um para mim. Ok. Já me contaste isso. Ok, vai. Para ti, para ti. Só para eu pedir a empatar. Para ti. Vizinha, vizinha, vizinha. Vizinha. Isso é fácil. Estás a fazer coisas muito fáceis. Garagem da vizinha. Propúcio. Propúcio. Não há nenhuma música com propúcio, querido. Pronto, ficámos empatados. Passa o jogo à frente. Este jogo não funciona. Não, não é grande merda isto. Vou-te explicar porquê. Porque não podemos ser nós a escolher as palavras. Vamos fazer uma coisa. Podemos fazer aquele jogo. Vamos voltar a esta ideia daqui a umas semanas. Aquele jogo que tu fizeste com outros convidados e que eu fiquei ali cheio de inveja. Foi qual? Foi aquele. Digam aí músicas. É maldia dizendo músicas. Sem a roleta. A roleta musical. Sem a roleta musical. Isso é para fazer daqui a mais um bocadinho. Isso é que eu adorava fazer. Quais fazer a roleta musical? Quando estás ali ficas com inveja. Fico com inveja. Ah, tu nunca me disseste. Ah, tu não queria dizer nada. Ah, o caralho. Está me adorando. Eu não queria falar porque eu... Sabes que eu... Eu... Desvardona. O que é que aconteceu? O que é que está a acontecer? Pronto. Caros amigos, David Antunes acabou de abandonar. Eu acabo por... Olha, vou dizer mandota. Vou dizer mandota. Não, não vou nada. Já voltaste? Estou a pinhar paturada com Listerine. Listerine. Listerine é forte. Listerine. Listerine é o mais forte, acho eu. Ah, cara. Que maravilha. Sabes como é que o meu avô diz quando a malta diz que... O meu avô é um poeta, sabes? O meu avô é fantástico. O meu avô João, quando alguém lhe diz... É pá, dá-me dando os dentes. Dá-me aqui os dentes. Dá-me aqui os dentes. O meu avô responde sempre da mesma maneira. Arranca-se os cornos, pá. Estou-te a doer? Arranca-se os cornos, pá. Arranca-se os cornos. Ele lá sabe. Será porque há um episódio, uma ex-namorada dele foi ao dentista, meteu-me os cornos e ele sempre pensou, associou o dentista com cornos? O teu sogro... Não percebi. Não percebi. O quê? Porquê é quando eu bato na máquina à luz? Está sensível ao som, é o sensório. Vamos ouvir o quê? Eu quero ouvir uma música. O que é que há de ser, David? Uma coisa nova que eu nunca tenho ouvido. Ah, não é fácil, pá. É porque tu, na verdade... Filma aquele momento. Filma aquele momento. Estou sensível ao som, é, também. É, sensível, é. E agora também vai começar só a comer vegetais. Vai jogar. Fado cagar de joelhos. O que é isso? Fado cagar de joelhos. Fado cagar de joelhos. Para não sujar o capote. Eu não sei isso. Ah, não sabes? Pôs-te-me a cagar de joelhos. Para não sujar o capote. Mas não sei isso, pá. Não sei isso. O zarolho. O que é o zarolho? O zarolho. O zarolho. A gente nunca ouviu-te o zarolho. Nunca ouviu o zarolho. Eu estou a olhar para ali a ver o que é que aparece ali que eu nunca tenho ouvido e eu sei que tu sabes de certeza. Em Fafa havia um doutor, personagem de valor e o de gênio exaltado. Em Fafa havia um doutor, personagem de valor e o de gênio exaltado. Um dia entrou num restolho, deram-lhe um soco no olho, teve que ser operado. Um dia entrou num restolho, deram-lhe um soco no olho, teve que ser operado. Onde fez a operação, lhe disse o cirurgião, já bastante comovido. Onde fez a operação, lhe disse o cirurgião, já bastante comovido. Diz assim. A colega tem a paciência, mas para bem da sua existência tem de usar olho de vidro. A colega tem a paciência, mas para bem da sua existência tem de usar olho de vidro. Onde comprou o olho, disseram para o pôr de molho. À noite, quando se deitar. Onde comprou o olho, disseram para o pôr de molho. À noite, quando se deitar. Para que de manhã ele entre lá no sítio facilmente, sem ter de se magoar. Para que de manhã ele entre lá no sítio facilmente, sem ter de se magoar. O patrão diz ao criado, lhe põe um copo bem lavado em cima da creceira. O patrão diz ao criado, põe um copo bem lavado em cima da creceira. E lá foi, tirou o olho e pô-lo no copo de molho de estimação verdadeira. Era verão e estava calor e o pobre do doutor acordou meio zarolho. Era verão e estava calor e o pobre do doutor acordou meio zarolho. E tendo de ser de magoa botou mão ao copo d'água e catrapuso em golo o olho. E tendo de ser de magoa botou mão ao copo d'água e catrapuso em golo o olho. Lá se tornou a deitar e sentiu-me rabiar uma espécie de lombriga. Lá se tornou a deitar e sentiu-me rabiar uma espécie de lombriga. E o doutor atrapalhado mandou chamar o criado para lhe esfregar a barriga. Como estava feito. E o doutor atrapalhado mandou chamar o criado para lhe esfregar a barriga. E quando o criado entrou e o seu patrão encontrou em certa posição bera. E quando o criado entrou e o seu patrão encontrou em certa posição bera. Diz assim, tenha cautela ao patrão porque nessa posição já perdeu a Alemanha à guerra. Tenha cautela ao patrão porque nessa posição já comeu, já perdeu a Alemanha à guerra. E diz o gajo assim, ô rapaz vê-se-te ajeitas e pelo buraco umas pretas. Qual é a dor que me devora? E o rapaz vê-se-te ajeitas e pelo buraco me espreitas. Qual é a dor que me devora? E o rapaz... Espreitou com jeito. Ó patrão, é um sujeito que está a espreitar cá para fora. E o rapaz espreitou com jeito. Ó patrão, é um sujeito que está a espreitar cá para fora. É um sujeito que está a espreitar cá para fora. Isso é de quem, sabes? Não sei, isto é popular. Muito bom, muito bom. E a porca da martingança... É pá, tens que ser tu a cantar essa que eu não sei. Ah, deixa eu só agradecer para... Estava ali a Ana Júlio. Ó Ana Júlio! Já que isto hoje está a fracote super chato, aqui estão cinco paus para ajudar no jantar. Ó, muito obrigado, muito obrigado. Na farmácia, sim, na farmácia sim. Ana Júlia, se for por ser alguma coisa... Obrigado, Ana Júlia. Se for por ser alguma coisa... A gente estamos aqui... Qualquer coisa, a gente... E pá, liga, pá. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado, Ana Júlia. Ô Ana Júlia! Não, estava ali, espera aí. Estava ali a porca da martingança. Te lembras disso? Não, eu não sei. Mas eu já auto-ouvi cantar isto, mas eu não sei. Canta lá. A porca da martingança era... Meu pai, meu pai comprou... Meu pai comprou uma porca na feira da martingança Com sete arrobas de peso e treze tetas da pança O meu pai é lavrador, mais rico que a vila tem E emprestou todos os porcos à porca da tua mãe Pois o porco do teu pai anda à rasca dos culos Porque a porca da tua mãe só queria fazer leitões Agora foge das porcas e não está para se ralar Não tem força na cabeça, pá, só tempo para fozinhar É isto básico Quem tinhas ouvido isto? Já ouviste? Já ouvi-te uma cantar-se isso uma vez Onde? Aqui Se calhar aqui ainda foi Se calhar aqui Na altura que eu via, pá Sim, bons tempos, pá, bons tempos Bons tempos, pá, bons tempos Que inveja que hoje... Ai... Hoje em dia é patrocinado pelas Águas do Luso E Listerino Águas do Luso e Listerino Viste que hoje é o dia 420... 420? Ah, 20 Abril Canta uma de Bob Marley Olha... Não, as pessoas quando olham para mim Honestamente As pessoas olham para mim Este gajo sabe cantar Bob Marley Este gajo vai cantar Bob Marley Este gajo sabe cantar Bob Marley Ou isto ou Adélio Eu gostava de ver cantar uma música de Adélio É normal, é normal Porque há pessoas que me pedem Ramul Solenado, Fado Maravilhas Olha lá Tu sabes... Vamos ao Fado... Obrigado, Fábio Pinto Fui no Domingo Cacilhas Mas estás a ver, o Fábio Pinto é um gajo que quando pede uma música Caldeirado Apaga meia pasta de dentro Estás a brincar aqui Olha lá Mas vai de dentro Peraí, já cantas essa É essa do Revolução Lado É Pera Tu sabes o texto da guerra de 19... É pá, é certos, um bocadinho que sei Aquilo é genial É a guerra de 1908 Fazem-me certos, só para eu me relembrar É pá Aquela da Guita Como é que era do... Da guerra Da guerra Eu pensei É pá, isso agora tem que andar... Cheguei à guerra Cheguei à guerra, eram 10 e 1 quarto Estava uma senhora a sacas tenhas à porta da guerra Exatamente Exatamente Olha, é aqui que é a guerra de 1908 Não, aqui é a guerra de 1906 A de 1908 é mais assim Isso é muito bom Eu subi dois anos Isso é muito bom Isso é genial É aquela do... Fui-me lá sentar naquela cadeira que a gente tem lá em casa Para as pessoas... Quando somos despedidos Teve-se uma cadeira lá em casa para a gente sentar Quando somos... Ah, mas o meu filho agora não vai para a guerra Encher a guerra de moscas Sim, o cavalo Fomos comprar um cavalo Mas só vende um cavalo com moscas Sim, sim, isso é muito bom Isso é genial É muito bom Cheguei à guerra e ainda a guerra estava fechada Ainda a guerra estava fechada Então vai, canta lá o fado do... O fado é dele Não sei tocar isso, pá Não sei tocar isso Ah, não? Não Não, sei partes da letra Mas nunca toquei isso Fui no domingo a Cacilhas Mais o Chico Maravilhas Comer uma caldeirada A gente não nada E tac, mas vai dando-te para o tabaco E para regar-se lá É porque isto é mesmo assim A gente morre e o pila E ainda vai para a cova com a gente E antes gastá-lo no tacho Na farmácia que eu acho Que isto é que é principalmente Acabada a respeição Ao entrar na embarcação Começou uma grande giga O Chico... Não sei o quê Não sei isto O Chico a riu na giga Não sei, não sei Mas é espetacular Ah, vamos à menina do balcão então Podes cantar a menina do balcão Não sou eu O Diogo se abre E está ali muita malta a pedir Olha, deixa-me só fazer aquela Mini pausa Quando estamos aqui a meio Só para vos relembrar Aquela coisa chata dos youtubers E não sei o quê Baixem só a cena do chato em direto Mete aqui esta câmera do coisa Diz como se está Naquela zona ali onde tens o coisa Estão-se a ver Ali Baixa só um bocadinho Carreguem só no fiche do YouTube Por amor de Deus Que é para o YouTube Recomendar isto depois a outras pessoas Se ele ver Ah, tiveram aqui Imagina Tiveram aqui 5 mil pessoas Hoje à noite Que viram isto E 4 mil adoraram O Sacana do YouTube Amanhã vai recomendar isto A toda a gente Portanto É nós Dizermos ao YouTube Que este gajo é um gênio E precisa de ser reconhecido Até para ganhar um Grammy Eu também estou a precisar Onde vais ganhar um Grammy Achas que sim? Não, estava a usar Ah, obrigado É que agora já estava a sonhar alto Já estava aqui todo cagão Amigo, tudo é possível Já estava a pensar no discurso Amigo, tudo é possível O que é que dizias? Se ganhasses um Grammy O que é que dizias? Se fosse amanhã, vai Boa noite Venho aqui cantar 3 fatos O que é que quiser ouvir ouça Quem não quiser vá-se embora Manda-me bocas Que andarem a mandar umas bocas Eu gosto pouco de bocas Embossado em sol Vamos cantar a menina do balcão Olha, o Carlos não veio hoje O Carlos... Não Não veio Pode não ter vindo Não, ainda não veio Mas eu acho que ele veio Mas não é já Menina do balcão Eu gosto muito desta música É o outro lado mais sério De mesa em mesa Menina proeza Atenção que ela lá vem Sempre sublime Parece que é crime Parecer que não tem ninguém Astuta e sagaz Faz qualquer rapaz Perder o juízo na tola E na sua bandeja passei a inveja do homem que toca viola E na sua bandeja passei a inveja do homem que toca viola A letra é do Carasco Menina do balcão O meu coração passeia contigo Entre mesas cheias de vagas e ideias que são teu castigo Menina do balcão fiz esta canção para roubar ao cantor O melhor lugar que há neste bar para se falar de amor Sente tristeza Menina proeza Por estar presa no bar A queria vestir saia Ir para a gandaia Amanhecer a namorar Mas entra e sai muda Por vezes se exuda Para quem lhe dá a pisca dela Porque tem na sacola o homem da viola Que vai amanhecer com ela Porque tem na sacola o homem da viola Que vai amanhecer com ela Menina do balcão O meu coração passeia contigo Entre mesas cheias de vagas e ideias que são teu castigo Menina do balcão Fiz esta canção para roubar ao cantor O melhor lugar que há neste bar para te falar de amor O melhor lugar que há neste bar para te falar de amor Muito bom Eu gosto Eu adoro esta música Adoro esta música Falas 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 Caio aqui um marciano Fizeram-lhe uma festa Fora do cotidiano Tinha uma pila na testa Vinha de dias com o voador Caiu aqui em Portugal Vavariou-se-lhe o radiador Despinhou-se no pinhal Marciano no pinhal Lá do planeta Marte tens a coisa em espiral Em vez de um bacamar-te para voltares ao teu lar Até te passava um cheque Vai-te embora voar lá para o planeta Namek Isto é na pá dos mil, não é? Não, isto é meu Procurou então a Marciana Vestida de orgando e aos folhos Bem queria abrir a pestana Mas tinha os colhões nos olhos E pôs a cabeça à chuva E pôs a cabeça à chuva Para ver se a pila mingava E enquanto a sacudia Pela Marciana chamava Marciano no pinhal Lá do planeta Marte tens a coisa em espiral Em vez de um bacamar-te para voltares ao teu lar Até te passava um cheque Vai-te embora voar lá para o planeta Namek Era assim Eu sei lá a ver Eu escrevi tanta merda João, o garanhão Comia uma aqui e outra à cuba Também deu Bruto que nem um canhão Bruto que nem um canhão Só lhes rebentava com a pá Um dia apanhou uma mula Mesmo boa de prateleira Vais-te a dançar o hula-hula Com a mula brasileira Hula-hula Carla Andreia Forra ao vovó com a Cátia Conceição Tens a pila toda cheia De pulgas, carraças e infecção Tens para aí A salto e tarde Cama em cama Que até embucha Um dia ainda vais acabar Deitado morto Com a pila murcha Ainda has de voltar com a Gracinda Pensando na Ana Francisca Tens a impressão que não é ainda Que dás cabo da patanisca Já te disse e tenho dito Com a Svetlana que não é ridículo Porque fora do distrito Já não conta para o currículo Hula-hula Carla Andreia Forra ao vovó com a Cátia Conceição Tens a pila toda cheia De pulgas, carraças e infecção Andas para aí a salto e tarde Cama em cama Que até embucha Um dia ainda vais acabar Deitado morto Com a pila murcha Todos Não sei por acaso Estou aqui deprimido e vou jogar online Acho que é Mas olha que ainda deve haver resistentes Que agarram na guitarra E fazem só músicas de merda assim também Se calhar Só para um gajo se rir um bocadinho Se calhar Olha, gostei muito desta música Fez-me lembrar Fez-me lembrar esses tempos dos anos 90 Podemos fazer a roleta musical Tu queres-me fazer a roleta musical? Tu queres-me fazer a roleta musical? Está bem, vamos fazer a roleta musical Roleta musical É, vocês dizem músicas por aí a fora E eu e eu vamos tentar cantá-las todas Referões Tem que ser em português, ok? Só em português Só em português E quanto mais merda... Não cantas inglês? Epá, não Não, não é a minha língua mãe Porque é que eu abrigo... Não canto ouvir cantar inglês? Pois, nem vais ouvir Não canto inglês Como é que é o teu inglês? É péssimo Eu não vou fazer aqui figuras tristes Mas... Diz lá O meu nome é Emanuel O meu nome é Emanuel Estás a olhar aqui que ele vai olhar para mim do... Está calado, caralho Está calado, caralho Não, não canto inglês Não canto inglês Não Mas falas inglês? Epá, não Não falas nada Não falo nada Mas eu preciso falar inglês Não precisas Preciso falar inglês para eu moro em Portugal Estás certo Está tudo certo Mas podias falar inglês Não, sabes que às vezes há uma tendência Muita é gira Nunca quiseste aprender inglês? Os tu gastem Eu estudei alemão e estudei inglês Falas alemão? Estudei latim Tenho noções básicas de inglês, de alemão E de alemão E de alemão Houve uma altura até que... E de alemão E de alemão nunca tive Mas estou com pena, digo-te já Porque a casa até conhecia uma que era a Helga E a Helga era fantástica Bem Vocês estão na Suíça na parte alemão ou francesa? A francesa A francesa O francês nunca tive O francês nunca tive Alemão Alemão, ok Eu estudei alemão no secundário E até houve uma altura em que conhecia mais vocabulário em alemão do que propriamente inglês Porque depois deixei de ter inglês Mas, sabes, faz muita falta dominar muito bem o inglês E hoje em dia tem algum... Arrependo-me de não ter estudado mais inglês Mas tu já não precisas Eu estive em Paris a semana passada Fomos lá celebrar os anos mais velha da Luciana E sabes o que é que eu usei? Isto Sim, Google Espera Não Não É uma cena em real time que a Google tem Sim Já tem algum tempo de certeza Eu só descobri isto há poucos meses Que é... Espera aí Como é que tu dizes? Abres o Google... Chama-se Google Assistant Ok Metes o Google Assistant em qualquer telemóvel E depois dizes ao Google Assistant para virar modo intérprete Modo intérprete português para francês Intrépse Modo intrépse Pronto Espera Espera aí só um bocadinho Espera aí só um bocadinho Bom dia Espera aí Espera aí Não estou a trabalhar Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Temos a câmera desligada Espera aí Aina Momente Bita É no coisinho redondo de start stop Para o tudo Neste momento só eu é que estou cá Neste momento só eu é que estou cá Atenção Ficámos sem câmera do David Espera aí Para o tudo Aproveito para mandar a malta subscrever o canal de Os Milagres de Fátima Já está com 600 seguidores Estamos quase nos mil Ok Ok Vamos lá Vamos ao intérprete Diz só Modo intérprete Modo intérprete Modo intérprete Modo intérprete para português e francês E depois o que é que ele faz? Bom dia Bom dia Bonjour 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 Bom dia Faz este teste aqui comigo Ele fala francês Espera aí Nós temos aqui uns amigos que vieram Vieram nos pagar o jantar hoje E estão aqui a ver copos com a gente Como se diz na França Ele fala francês Ele fala francês Ele fala francês Isto é o que acontece Espera Tu não falas português Certo? E eu estou em França E tu só falas português Claro E eu disse ao Google Assistant Modo intérprete E depois o telefone está só aqui no meio de nós Queres ver? Bom dia Bonjour Não, não Não percebeste o que eu disse Bom dia Olha, onde é que há aqui uma casa de bifes? Percebeste? Ele deteta quando o francês fala E traduz-me para mim E ele deteta quando o português fala E traduz-me para ele O estugues tem uma coisa muito gira Não sei se diz isto Isto é espetacular O estugues tem uma coisa muito gira Não sei se ajudei alguém agora Mas todos os telefones fazem isto Todos os telefones É só pôr o Google Assistant E dizer a ele Modo intérprete E o gajo vira Modo intérprete E deteta as línguas Tu metes isto no meio da conversa Tu dizes Olha, podes-me dizer não sei o que Ou podes-me dizer não Sim, ele diz Essa moça chama-se Natasha, de certeza De certeza E o gajo está sempre continuamente a ouvir tudo A ouvir tudo Quando te calares o gajo traduz aquilo tudo Eu estava a dizer Próxima sessão Uma letra para Rui Veloso Todo o tempo do mundo Mas começa com Podes-te vir a qualquer hora Ah pá, ó Fábio Pinto É pá, isso é quase O Veloso é quase sacrosante Não se mexe Podes-te vir a qualquer hora Podes-te vir a qualquer hora Está aí um trocadilho tão rápido Nunca me passou isso para a cabeça Podes-te vir a qualquer hora Nunca Qual é que a gente tinha Um trocadilho Há bocado Que eu disse, não te esqueças disso Era da Lari Lee Era Era Liga para a tia Liga para a tia Liga para a tia Liga para a tia Silêncio rara Silêncio rara Que te faz falta Liga para a tia Pode ser a romana A Ágatha a ligar para a romana A deixar uma mensagem do Liga para a tia Sinto a tua falta Liga para a tia Pensei qualquer dia Juntar a malta Muito bom Traz o Emmanuel amanhã Amanhã eu lentejo Opa, não posso Amanhã eu levo a Jéssica 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 Estava tu a dizer Há uma tonteira Que os portugueses têm E que eu não entendo Que é uma tentativa Generalizada De toda a gente ter que falar Muito bem as outras línguas Que é uma coisa Que os outros povos não fazem É verdade Isso é verdade Eu vim de Espanha Há pouco Eu senti isso agora em França E ninguém quer saber Que língua é que tu falas Eu senti isso em França Eles não querem saber Eu falava em inglês E os gajos olhavam para mim Oh puto, ou falas franceses ou tão Isso acontece em todos os países da Europa E eu não Mas sabes porquê? Porque nós somos mais inteligentes E nós sabemos falar mais e mais línguas Nós historicamente Toma Nós historicamente Somos abertos aos outros Isso é uma coisa que vem da nossa história Porque tu és doutorado em História Doutorado Licenciado em História Este menino Que a gente olha para ele Não dá nada por ele Este gajos é licenciado em História Nem 5 euros Não dá nada por ele Nem 5 euros Este gajos é licenciado em História Só porque percebam É E nós Eu tenho Eu como sou Orgulhosamente português E sou mesmo Eu gosto muito de ser português Tenho muito orgulho No país que nós temos Ah eu também E do povo que nós somos Eu também E acho parvo Nós termos uma Nós perdemos horas e horas Do nosso raciocínio Porque temos que entender os outros Especialmente quando os outros estão cá na nossa terra É pá Sim eu percebo Ai sim Vamos ser muito simpáticos E falar muito bem inglês Para os outros que nos vêm visitar Mas eu até concordo com isso Mas eu até concordo com isso Eu também não discordo Eu até concordo com isso Não estou para isso Percebo o que estás a dizer Mas não me choro Tenho planos para gosto Tenho coisas que fazer Portanto basicamente tu não sabes falar inglês E estás a tentar que a malta concorde contigo né Não não estou a tentar nada Tu é que passaste esse Tu é que pediste essa conversa Eu Sim tu é que falaste isso Vamos lá Eu só te perguntei se falavas inglês Tu é que sentiste a necessidade De estar a desembuchar Pronto ok Vamos lá então fazer uma roleta musical Vamos Obrigado David Araújo Que está no Canadá Muito obrigado meu amigo Olha o Luís Xambel está a me ligar sem parar O Luís Xambel está a me ligar sem parar Só para saberes O Luís Xambel está a me ligar sem parar O Luís Xambel está a me ligar sem parar Atende o Luís Xambel Olha já desligou Então vai Vamos à roleta musical Roleta musical são 5 minutos Vocês escolhem as músicas que quiserem Em português E eu e o Manuel vamos tentar tocá-las todas Em português Tem que ser em português Porque eu tenho mais que fazer Eu já tenho muitas letras em português para saber Porque o homem teve que tirar uma licença de teoria em História E não teve tempo para aprender inglês O cara vai saber disso A minha mensagem é para o português A minha mensagem é para o português Não mas não estás a perceber Hoje basta isto Está bom Está bom Google Tradutor E o gajo está a falar Está bom Já estão a dar Olha espera aí Queres ver Queres ver Vamos já a roleta musical Desculpa Eu já ando para cima Quem foi o segundo rei de Inglaterra? Quem foi? Não, não Estou-te a perguntar a ti Sei lá Como assim? Não sei Rei ou rainha que eu também não sei Quem foi o segundo rei de Inglaterra? Não sei Mas tu és licenciado em História Foi o Carlos II Morreu o 6 de Fevereiro de 1670 Então pergunta lá Esse gajo que é tão inteligente Porquê que os reis portugueses Nunca usaram coroa nem setor? Pergunta Vê se ele sabe Então vou ao chat GPT Pergunta Pergunta ao chat GPT Se ele sabe Ok Porquê que os reis portugueses Nunca usaram nem coroa nem setor? Agora pensa Vamos descobrir Então peraí Joga que te calha Joga que vai ganhar Joga que vai sair Olha a tombola Tiras um resto de copas Tens prémio Luís Xambel Um abraço para ti Um abraço para a malta do hospital Da farmácia Do hospital de Abrantes Peraí tens que me ver isso outra vez Estava aqui no Coisas Apostas Estava a fazer uma aposta nos Jogos de Futebol Ok Ok Já me vais dizer a pergunta outra vez? Porquê que... A partir de D.J. IV Ok 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 vamos Não não Agora vamos Vai lá Vai lá Olha o Luís Xambel está aqui Peraí Peraí Enquanto estás a ver Não 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 Bom dia Olá Olá Diz lá outra vez a coisa Boa noite Boa noite É que... Vamos... Ó Luís vamos só aqui fazer uma pergunta Porquê que os Reis Portugueses Olha a Câmara 4 é o Coisas Não estou ouvindo nada Desculpa lá Eu sei eu sei estamos em direto Estamos em direto ó Luís Sim sim eu sei Porquê que os Reis Portugueses Sim Não é para o Luís Xambel Não é para o Luís Xambel É ele que está a escrever ali daquela lado Porquê que os Reis Portugueses Só um segundinho Porquê que os Reis Portugueses Sim Não é... Não usavam coroa nem cetro Coroa nem... Ceptro Como é que escreve cetro? Com P... Ceptro Com C ou com S? Com C Ceptro... Assim? Sim Vou perguntar ao Estado do GPT E o Estado do GPT diz... Amigo Xambel Os Reis usavam coroas e cetros em cerimônias oficiais como coração a outras ocasiões excelentes mas em outras ocasiões como em retratos oficiais eles podem ser retratados sem esses símbolos No entanto é importante notar que a coroa e o cetro não eram usados diariamente já que esses objetos simbolizavam a autoridade real e eram reservados para ocasiões especiais e formais Além disso a tradição portuguesa sempre valorizou mais a simplicidade e a modéstia nos seus monarcas em comparação com outras monarquias europeias que ostentavam mais a riqueza e o luxo É MENTIRA! Se calhar é mentira Pronto, passa ali para a câmara Então diz-me lá Amigo... não, espera aí Amigo Luís Xambel Tudo bem? Não mude-se de conversa! Oh Luís, a gente já te liga Agora temos aqui Vamos lá, vamos lá Meu amigo, estamos a trabalhar? Sim, sim Ah... Farmácia do Hospital de Abrantes, não é? Farmácia do Hospital de Abrantes, mas hoje estou de folga Ah, hoje estou de folga Pergunta lá porquê que os reis... Pergunta a ele agora Pergunta ao Luís O meu amigo não sabe porquê que os reis portugueses não usavam coroa nem sceptre Então vá, vamos descobrir Vamos ter uma explicação para isso Tenho! Oh Luís, a gente já te liga A gente já fala, está bem Luís? A gente já fala Vocês dois Um abraço grande Um abraço grande Não, mas é isso Eu criei uma coisa Ah, então Eu criei uma coisa que é aquela canção rossa Qual? Aquela dos pombos Dos pombos... Sim Como é que é isso? Explica lá isso à gente Os pombos nos pombais Ah! Os peitos saem do guco como os pombos dos pombais É o pesteirinho Diz lá a resposta à gente que eu estou a passar contigo Vou te explicar porquê Porque... É que eu estou com a dor de dentro e te está me irritando Porquê? Uma forma muito sucinta Sim Os reis portugueses não usavam oficialmente coroa nem eram coroados Sim Por uma razão simples Porque o território português foi conquistado todo aos muçulmanos E portanto E portanto Essas insígnias Que eram as insígnias papais E que supostamente desculpavam o facto de um rei cristão ofender outro rei cristão Ok? São insígnias papais Então não era por causa da cena da ostentação Não, a coroa e o sceptre são insígnias papais Ok? São as insígnias que o Papa dá ao rei e que o torna rei Estás a dizer que o chá do GPT está errado Está errado E portanto Os reis portugueses nunca foram coroados em cerimónia de coroação Porque não precisavam de usar coroa Porque não precisavam da simbologia papal Porque ocuparam todo o território português aos muçulmanos Ok? É por causa disso Apesar de na iconografia eles aparecerem muitas vezes com coroa Que é um símbolo real Mas eles não eram coroados Os reis portugueses eram aclamados Primeiro em cortes e depois pelo povo Isto fui eu a ter uma paralisia de um lado Vamos lá então Releta musical Estás certo para fazer É a tua primeira releta musical Então vai Releta musical, músicas em português Podem ser as coisas mais comuns Vamos lá Releta musical A gente tem um separador Que eu já não faço há três semanas Roleta musical Era... Roleta... era isto não? Roleta... Roleta... Vem... Roleta... Não Roleta... 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 Musical! Ok vamos lá Amor a Portugal começas tu Roleta... 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 Continua. Conan o Homem-Rã, herói da trafaria, nascido sem mamã, era filho de uma tia. Conan, Conan, Conan o Homem-Rã, Conan, Conan o Homem-Rã. A sua namorada era o Mindonesian, dizia a rapaziada, olha a miúda do Conan. Era debochada, não tinha sutiã, tinha a Conan assada, de foder toda a manhã. Conan, Conan, Conan o Homem-Rã, Conan, Conan, Conan o Homem-Rã. Um dia pensou, o que é que é de fazer? Foda-se, já sei, vou comprar um feixe-eclér. Enquanto ela dormia, cusou-lhe uma vulva, sem pagar portagem, não passa aqui uma puta. Conan, Conan, Conan o Homem-Rã, Conan, Conan o Homem-Rã. Foram lá escuteiros, foram japoneses, só os paneleiros é que não eram fregueses. Era todo o dia, sempre o dentro e fora. Isto é de quem? E o Conan dizia, é na pá, crise, qual crise? Vamos passar para a próxima. Conan, 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 Conan o Homem-Rã, Conan o Homem-Rã, Conan, Conan o Homem-Rã. Conan, Conan, Conan a Minha Sogra é um boi. Estávamos em casa, sem nada para fazer Fomos para a cama e começámos a poder Tudo estava bem Até certo momento em que chegou a minha sogra Pior que o jumento A minha sogra é um boi A minha sogra é um boi A minha sogra é um boi A minha sogra é um grande boi Vais partir Aquela jarra Vais partir, vais partir, vais partir Vais deixá-la E escava a cama Vais partir, vais partir, vais partir Ok, aí é Se ela quisesse era uma classe Lembras-te disso? É da Marcha da Nazaré De que classe conheces? É que conhece essa Se ela quisesse era uma classe Era uma classe Se ela quisesse era uma classe Era uma classe Era uma classe Bola mole, Jolim Jolim És o cão da malta Anda cá, Jolim Traz o osso ao dono Meu cão, meu cão, meu cão, meu cão, meu cão Jolim 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 Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó Ó Ora, estão ali que está ali muita gente a pedir o Chico Fininho Nunca estou a ouvir cantar um Chico Fininho, vai Gingando pela rua ao som de Lurida Sempre na sua, sempre cheio de speed Saga o seu caminho, quanto merda na algebeira Chico Fininho, frico da cadeireira Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Há uns anjos pela rua acima Depois mais um chuto nas retretas Curtindo uma tripe de heroína Sapato bem micudo e joanetes Mariquinha Mariquinha, vem comigo Mariquinha, vem comigo para Angola Mariquinha, vem comigo para Angola Mariquinha, vem comigo para Angola Mariquinha, vem comigo... Eu chamei a polícia Era um 10 para uma no restaurante Almoçava largamente A meio do café um garçom pedante Chegou-se e pôs-me a conta à frente Chegou-se e pôs-me a conta à frente É o quê? Tu já viste isto? Não Eu chamei a polícia Chamei a polícia Chamei a polícia Chamei a polícia Essa parte não acontecia Deixa-me sacar a letra disso Era um 10 para uma no restaurante Almoçava largamente A meio do café um garçom pedante Chegou-se e pôs-me a conta à frente Isto é maravilhoso Eu acho que nunca ouvi essa parte com atenção Isto é maravilhoso Isto é das melhores palavras Chamei a polícia Oh 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 Chamei a polícia Oh oh Já puseste aí? Chamei a polícia Oh 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 Chamei a polícia Grande Lá Vila Morena Vai, não registre sério agora Peraí, vai Em cada esquina um amigo Em cada rosto de igualdade Grande Lá Vila Morena Terra da fraternidade Gosto-me desta música Mas com esta calma estás a ver Terra da fraternidade Grande Lá Vila Morena Em cada rosto de igualdade O povo é quem mais ordena Deixa-me passar para outra Sim Vou-me embora Vou partir Mas tenho esperança De correr o mundo inteiro Quero ir Quero ver e conhecer Rosa branca A vida de um marinheiro Sem dormir A vida de um marinheiro Branca flor Que anda lutando no mar Com talento Adeus Adeus, adeus, adeus minha mãe Meu amor Que eu cai de lutar com o tempo Fui à fonte beber água Achei um raminho verde Quem o perdeu tinha amores Quem o perdeu tinha amores Quem o achou tinha sede Dá-me uma gotinha de água Dessa que hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Há alguma gota de haver Há alguma gota de haver Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola Ninguém canta Eu gostaste da tua relata musical Foi uns 5 minutinhos muito bem passados Mas estava ali uma que eu assim Ele tem que cantar esta Qual era? Era o perfume de minha d'água Tenta cantar a música Mas ao mesmo tempo ir improvisando Como a gente faz às vezes Quando vai no carro do Estamos a cantar Mas de repente já sei um trocadilho Em meio da música Ok, ok, ok Perfume de mulher Perfume de mulher Perfume de mulher Agatha Já desconfiava Quando te chegavas Tarde para jantar E sem qualquer conversa Dizias depressa Estive a trabalhar Tu sentavas-te à mesa Com a tua princesa Sorriaste para mim E eu E eu no teu jogo E punhá-me no fogo Tu volta para mim Por isso sai Sai da minha vida Vem Não te posso ver O Luís Chambel não está a parar de ligar Sai Se calhar os bandelões Que eu morro de ciúme Ai desse perfume da outra Estás a ver? Podia ser Ai desse fumo da outra mulher Ai ainda Esse fumo da outra mulher Que era uma gaja que estava a fumar Na mesa ao lado do restaurante Ok Uh Estou-te a dar tudo Estou-te a dar tudo E E Os telefonemas Cartas e poemas Que eu também li O problema é que eu não sei a letra E Aquele retrato Que ao limpar teu quarto Ai eu descobri Assim Os sonos agitados Que tinhas a meu lado Dizendo Sem fim E o nome De quem tu amavas Por ela chamavas Mesmo ao pé de mim Uma falda Por isso sai Sai da minha vida Vai Não te quero Apai não sei Estás em sofrência Estou Estou em sofrência Mas porquê? Porque não conheço bem a letra É só por causa disso Olha para a frente Está escrito Não mas eu não Ah querias fazer um trocadinho Sim eu tinha que ir Fazer um trocadinho Vai Que eu morro de ciúme Ai desse perfume Da ruta Marlene Não é desse fumo Da ruta Ai desse fumo Da ruta Marlene Vamos fazer aquela coisa De darmos três palavras E tu fazes uma canção Mas primeiro Cantas uma coisa ali Sozinha Tu escolhe Escolhe tu Tu Só tu Escolhes tu E a seguir Vamos fazer isso Vais ter que escrever Uma música nova Aqui À nossa frente Para a gente ver O processo criativo Não é fácil Pois não Fazer aqui o processo criativo Mas a gente espera Que a gente tem tempo Que ir a chão Um quarto para a meia-noite Sim Parece-me Bem Preciso ir fazer xixi Ok Aguentas aqui o barco Aguento Estou convagado A tua câmera é esta Estás convagada? A minha câmera é uma câmera Que é chamada Câmara Municipal Que é esta aqui Que é uma câmara municipal Que é daqui Então olha Eu vou só fazer xixi Ok E eu vou cantar uma música Podes Podes fazer Balõezinhos Com cachorro Malta Digam aí músicas Olha Canta uma das antigas Enquanto estás aqui sozinho Porque assim eu não perco nada Estás a ver Ok Malta Digam aí músicas Canta o Corvo O José Manuel Aranjeira Já disse 352 vezes O Corvo é o quê? O Corvo É uma Obrigado É de quem? É minha Ah Então canta o Corvo Não canta ainda o Corvo Porque eu não conheço o Corvo E quero ouvir o Corvo Ok O desfado O traçadinho Desta vez Estou mesmo à rasca Vou-me pirar de mansinho Não volto àquela tasca Não bebo mais traçadinho Malta O que é que Ih pá Está ali a cair muita coisa O meu nome é Rebeca E o teu qual é? O pipi Assim A malta já pediu várias vezes o pipi Eu vou cantar o pipi O meu pipi Acorda e faz xixi É um esperto O meu pipi É um pipi Very good O meu pipi Anda sempre Oti-oti Pipi-pi-pi-pi-pi-pi Anda aos saltos No intrude O meu pipi Anda sempre rapidinho Escaraquejado Limpinho Não gosta de cabeleira O meu pipi Só lá vai Arranjadinho Perfumado E lavadinho Fez-me sábado Quinta-feira O meu pipi Nunca provoca odor Vai sempre Vai sempre ao senhor doutor Que a saúde Não tem preço O meu pipi Está uns 100 anos à frente É um pipi muito quente Usa um piercing Que não me beze O meu pipi Gosta de andar ao laréu No verão não usa chapéu É só tudo ao natural O meu pipi Está geladinho com o frio Ainda ontem o aqueci Em casa do carnaval Era só assim Eles atrás da câmera Estão a fazer assim Não, eu vou cantar outra O semitango Bem, o semitango é incrível Eras tu Sim Agora já estou a ver dois de ti As meninas da câmera do sado Canta lá Estrala Bomba E o foguete vai no ar Estrala Bomba E o foguete vai no ar Arrebenta tudo Que eu estou de queimado Não há ninguém Que vai-lhe mais bem Que as meninas da ribeira do sado As meninas da ribeira do sado É que Labram a terra Com as unhas dos pés As meninas da ribeira do sado São como as ovelhas Tem carrapatos Atrás das orelhas Olhe o destes daí Tenho um amigo Que é Ah cá estou Ok Estrala Estou o corvo O corvo Quero ouvir Não conheço Não, tu já ouviste esta Já O corvo É a história da gravidez Já A mulher que está grávida Essa não 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 porque já ouvi Pois E já cantaste aqui uma vez Outra Outra que eu nunca tenho ouvido Isso é o quê? É recair El ronçon Dentro da retrete Dentro da retrete Isso é de quem? Isto é do Zena Padre Já está Olha, cante-me o postarim Porque está muita mal Está há duas horas A pedir-te o postarim O filho do recluso Por favor Acompanha-me no filho do recluso Por amor de Deus Acompanho-se a senhora Eu só queria tentar perceber Porque é que o meu piano Está tão baixo nestes fones Porque pode Porque pode O teu piano faz o que ele quiser É um piano independente É um piano moderno É um piano que nem mais que fazer É um piano Deixa eu só tentar perceber O piano Onde é que está o piano O piano está aqui Send Ah Obrigado Estava cortado Para metade do envio Para aqui Ok Ok Canta lá um bocadinho Do filho do recluso O meu pai Está preso Ok Vamos lá Filho do recluso Estámos ali da terra Sei Está ali um eco Ok vá O meu pai Espera aí Espera aí Deixa-me só ali Espera aí Está bem O meu pai Está preso Eu sei que o meu pai errou O meu pai está arrepeso O meu pai está arrepeso Pelos erros que praticou Mesmo que se porte bem Mesmo que se porte bem O que está a fazer aos sonhos Olha E deixa de ser intruso Eu sou e sempre serei Eu sou e sempre serei O filho do recluso Meu pai que está sofrendo Meu pai que está sofrendo Nas grades da prisão Só eu te compreendo Só eu te compreendo Ninguém te dá perdão Compres o teu castigo Pagas à sociedade E eu sofro contigo E eu sofro contigo Até à liberdade Meu pai Meu amor profundo Não tenhas preconceitos Sabes que neste mundo Sabes que neste mundo Não há homens perfeitos Meu pai Tu regenera-te E vive a vida Como um brilho Este teu filho Espera-te Este teu filho Espera-te Vem salvar O teu filho Meu pai que estás sofrendo Nas grades da prisão Só eu te compreendo Só eu te compreendo Ninguém te dá perdão Cumpres o teu castigo Pagas à sociedade E eu sofro contigo E eu sofro contigo Até à liberdade Até à liberdade Isto é de quem? Como é que chama? É do... Leninha... Leninha e... Julio Miguel e Leninha Julio Miguel e Leninha Menos humor... Olha lá... Mas ele tinha depois uma Que era para perdoar a mãe Mãe perdoou ao nosso pai Mãe perdoou ao nosso pai Canta lá um bocadinho Lembras-te? Mostraste-me-se uma vez no carro Mãe... Filho... Não, 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 não sei E tu... Ai, não vou lá Não te lembras Não vou lá, não vou lá, não vou lá Ele depois... Eu sei o tema, mas aquilo é Tu na fisionomia és parecido com o teu pai Basicamente era o que ele queria dizer O Luís Chambel não para de me ligar O que é que se passa, Luís Chambel? Até mas atendo, Luís Luís Chambel Vamos ao postarinho a seguir Luís Chambel, o que é que se passa na nossa vida? O que é que se passa é que eu quero cantar as tábulas do meu dufo com vocês E vocês, depois têm que cantar aquela coisa dos pombais É Pode ser? Não fala português Não falas português, porra Ok, nós ele quer cantar o quê? Nós vamos cantar essa, do posteiro Ah, vamos Nós temos que cantar essa É agora, é agora Bom, eu queria cantar contigo as tábulas do meu dufo E depois tu contares, continuares com aquela dos pombais dos meus pombais As tábulas do meu dufo, como é que é isso? E as tábulas do meu dufo E as tábulas do meu dufo São de pau de laranjeira São de pau de laranjeira Quem quiser tocar com ele Tem que ter a mão ligeira É assim Pode ser Ok Ok Tem que ter a mão ligeira Mas depois Mas depois A seguir tens de cantar aquela dos pombais Vai ser agora Vamos cantar isso agora Já está na linha Vai para lá Vamos agora em direto Mas eu tenho um problema Eu vou te explicar qual é, Luís É que eu Para estar a agarrar no telefone Não posso estar a tocar Estás a perceber? Então olha Passa aí ao David Ele está um bocado longe É que aquilo fica quase na França Ali onde ele está Então vá É lá Deve ali um comentário A dizer que as câmaras estão desfocadas As câmaras estão desfocadas Não estão Então vá O que está a acontecer aqui? Ah É uma voz Vais cantar o pestaninho? A Tomas baixa a voz do Não, o que é que é participar? Ah Ele está participativo Ah ok Então vai Então vai Então a história é assim Espera aí A imagem está desfocada Espera aí só um bocadinho Espera aí Oh Luís Espera aí Não está nada Não está nada Eu sei o que é que é Em algo Aqui estão boas Muito chocadas Diz o Pedro Marcelino Não está nada Não está nada Não está nada A gente está a ver aqui Estou a ver no telemóvel Vou-vos dizer o que é que é Às vezes o YouTube Se a vossa ligação de neto Tiver a ser Porque a nossa voz está espetacular Estamos com 700 megas A internet hoje está incrível Aqui em cima Onde é que eu vos mostro isto? Aqui Pronto Ali em cima Se clicarem na imagem no YouTube Tem uma Tipo uma moedinha Com uma espécie de Sei lá O que é que é isto? Uma coroa Uma roda Uma roda Se clicarem na roda Aquilo está lá Uma coisinha que diz Qualidade de imagem E está em automático Ou qualidade de imagem superior Vocês nunca Nunca ponham em automático Porque se não Se a vossa neto Tiver um bocadinho mais calminha Ele mete a qualidade Boa lenta Boa desfocada E não sei o quê Está bem? O Sérgio está a ver Em 1080p E Sérgio R Como é que está a tua imagem? Pronto A roda dentada Obrigado Pedro Pinto Exato Obrigado Uma roda dentada Eu vou cantar esta Uma roda Uma roda Para mim Para eu cantar contigo Um abraço Pronto É isso Ok Ponham a imagem do YouTube Nunca ponham em automático Porque se não Então lá Aquilo vai com o vento Então lá Vamos embora A música não tem nada a saber É um fado do Pestarim É um fado bonito Que é Pestarim Toma lá Uma Pestarim Toma lá Duas Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Entre as duas Pestarim Toma lá Duas Pestarim Toma lá Três Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Outra vez Perna de porco É presunto E prato Partido é caco Ai perna de porco É presunto E prato Partido é caco Homem morto É defunto Olho do cu É buraco Pestarim Toma lá Uma Pestarim Toma lá Duas Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Entre as duas Pestarim Toma lá Duas Pestarim Toma lá Três Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Outra vez E os peitos Saem do cu Como os pombos Dos pombais Ai os peitos Saem do cu Como os pombos Dos pombais Os pombos Ainda voltam E os peitos Não voltam Mais Pestarim Toma lá Uma Pestarim Toma lá Duas Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Entre as duas Pestarim Toma lá Duas Pestarim Toma lá Três Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Outra vez Ó Luís Ó Luís Diz lá agora Uma quadra Luís Diz lá Uma quadra Diz lá Uma quadra Para a gente Morreu Luís Cocu O Luís Cagou Para ti Puto O Luís Cagou Para ti Ele disse Ele disse Que queria Vai Cadê nua Pinta-me Os meus lábios Pinta-me Disse Mela De joelhos Ai Pinta Pinta-me Os meus lábios Pinta-me Disse Mela De joelhos Eu Peguei Num balde Tinta-me E Pintei-lhes Pintei-lhes Pestarim Toma lá Uma Pestarim Toma lá Duas Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Entre as duas Pestarim Toma lá Duas Pestarim Toma lá Três Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Outra vez Atirei Uma banana Esta é nova Para dentro De um convento Ai Atirei Uma banana Para dentro De um convento O que é que será Que a freira Faz com a banana Lá dentro Pestarim Toma lá Uma Pestarim Toma lá Duas Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Entre as duas Pestarim Toma lá Duas Pestarim Toma lá Três Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Outra vez Ok eu vou tentar fazer uma Faz tu mais uma Que eu vou tentar fazer uma Vai Ok Santo António Milagreiro Rachador do pau de pinho Santo António Milagreiro Rachador Do pau de pinho Dai-me força Cá na coisa Como o porco Tem no focinho Pestarim Toma lá Uma Pestarim Toma lá Duas Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Dentre as duas Pestarim Toma lá Duas Pestarim Toma lá Três Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas A minha avó Quando morreu Ai morreu Não não Essa eu já conheço Não 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 Tem que ser de improviso agora Porque eu estou a fazer uma Na minha cabeça também Ok Santo António Milagreiro Aceiu-me Um grande aldravão Santo António Milagreiro Ai Aceiu-me Um grande aldravão Das três pernas Que me deu Só duas Chegam ao chão Pestarim Toma lá Uma Pestarim Toma lá Duas Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Entre as duas Pestarim Toma lá Duas Pestarim Toma lá Três Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Outra vez Ontem fui ao dentista Aqui em Santarém Ontem fui ao dentista Aqui em Santarém E combinei com ele Depois na segunda Arrancouca do dente É isto que eu tinha para dar Pestarim Toma lá Uma Pestarim Toma lá Duas Pestarim Deixa-me ter As minhas pernas Outra vez Eu sou uma merda Eu não sei fazer isto Não sei fazer isto Não sei fazer as desgarradas Não sei como é que vocês fazem isto As desgarradas eu também gostava de saber Isto é mais ou menos É dentro daquela cena da quadra Sim, mas aquela malta tem um andamento diferente Sim, eles fazem de improviso na hora Com as palavras Não sei o que É assim Eu não consigo Está ali um gajo que já escreveu 300 vezes Semitango é na pá 2000 O que é o Semitango? Crespa tal Mas a faca estava torta Ai não faz mal Que a vaca já estava morta Virgem cruel O meu coração não corta São nove e meia Vou bater a outra borda Eu tenho que convidar a conversa Vivi uma Costureira E uma velhota Que ainda era Forçureira À meia-noite Iam juntas para a banheira E apanhavam Uma grande abobadeira Estão ali a pedir o fado das barracas Isto faz-me lembrar uma coisa Tu vais estar Com o Com o Marco Horácio Não era do Marco Horácio Que eu estava tentando lembrar Era do Pedro Neves O Pedro Neves Com o Pedro Neves E com o Marco Horácio Vai estar O Pedro Neves é o moderador Não É o Rubén Branco Há o Rubén Branco Que é o moderador Ah ok Vai ser Eu O Pedro Neves E o Marco Horácio Vão juntar No Gargalhão São João da Madeira Dia 5 Dia 5 de maio Não é? 5 de maio Eu quero ir Eu quero ver isso Muito bem Muito bem Fadas Barracas Era o Era Era o O Roshanel Canta isso Como é que era? Lembras-se Uma história Eu vou contar Exatamente Era de rir e de chorar Uma vendedora que passei Exatamente Estava eu Tão descansado Nas barracas instalado Quando me descontrolei Fui num dia de agosto Trabalhava da bom gosto Ele é da Alcobaça também Não É da Vieira Ah ele é da Vieira Eu pensava que ele era da Alcobaça Eu conheci o margarina Mas se era coisa fina E lá me convenceu Eu por acaso tenho pena Se ele fosse da Alcobaça Eu provavelmente já me tinha cruzado com ele Ah eu pensava que ele era da Alcobaça Mas nunca me cruzei com ele E para aí eu gostava muito Então eu vou juntar os dois aqui Um dia deste Vamos lá naquele dia E combinamos com ele Juntar aqui os dois Para beber vinhentino Graças a Deus Olha Tenho aqui um amigo Davi tens de ouvir Peraí Davi tens de ouvir A versão feminina Do Enganem Não tenho nada a ver com isso Thomas Sheldon Escreve aí a letra Olha Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que mora na Estónia Que se chama João Pedro Magalhães É um grande amigo de infância E que já pôs ali 11,99€ no chat Ah eu não vi E ele Ah vi foi quando fui a casa bem depois esqueci Me desculpa João Pedro Magalhães Um abraço para ele Está na Estónia a ver Na Estónia Ninguém está na Estónia É um grande atonto Eu conheço ninguém que esteja na Estónia Eu conheço É o João Pedro Magalhães Pois tu conheço Ele conheceu a namorada no Tinder Não Juro que é verdade Mesmo Isto é Não é João Pedro Magalhães Ele conheceu a namorada no Tinder A fazer scroll no Tinder Fez um match Mas no Tinder dizia que ela estava na Estónia Não Ela estava em Lisboa Ah Foi surpresa Ela estava em Lisboa Ele fez um match com a Estóina Não é Não vás ao mar Estóina Está ao mar um cão Estóina Pode morrer Estóina Como é que se chama o teu João Pedro Magalhães Jean-Pierre Magalhães Em franzês Fez match Fez match com a Amor E foram os dois para a Estónia Sim Olha lá Ele está a dizer Verdade E depois ela disse assim Olha Eu vou para a Estónia Tu se quiseres ficas Se quiseres vais E ele foi E ele foi E está lá Um grande amigo Um grande abraço para ele Como é que é a Estónia João Pedro Magalhães Escreve aí Não é só uma coisa Eu não conheço nada da Estónia É pá Ele tem Tem umas paisagens incríveis Tem mesmo Tem mesmo Mas já lá foste Não Mas ele está a ser Sempre a pôr Sempre a pôr no Instagram Pode ser que alguém te leve à Estónia Ele está sempre a pôr no Instagram Fotos O Carlos já levou o pai às meninas Ainda não O Carlos Ainda não Coitadinho do meu pai E o meu nome mete mais músicas no Spotify Olha Vim fazer-me cima Uma cena muito tonta hoje Tipo ir para casa Olha Por exemplo Estamos aqui a duas horas Mais meia horinha Estamos aqui a mais meia horinha Mais meia horinha Sim Mais meia horinha A malta que vai trabalhar amanhã Amanhã da sexta-feira Ok Estamos aqui mais meia horinha E depois Volto na próxima semana Próxima semana já voltamos à quarta-feira normal A não ser que Tenha que tirar outro dente Mais três dentes Mais três dentes Eu sei lá Fónix Isto está um bocadinho mais calminho agora Está um bocadinho mais calminho Menos mal Pronto Então vai Músicas O que é que te apetece cantar? O que é que te apetece cantar? O que é que me apetece cantar? Eu não sei pá Sabes que eu Já cantei a menina do balcão Essa menina do balcão já cantei Eu acho que podemos fazer a música E fecharmos depois com a tua música nova Vou pedir palavras aleatórias à malta A malta dá palavras E tu aqui à frente Fazes um processo de criação Enquanto nós todos observamos Tu a fazeres esse processo de criação Da escrita de uma letra Achas-te capaz Para uma letra? Não Não acho Porque com essa pressão não é fácil Sabes Sabes porquê? Porque eu para escrever Mas tu fizeste com uma pressão do Caraças Com três cameramans À tua volta Eu no piano Os cameramans a dizer Posso Este gajo estava a escrever a letra E estavam pessoas a agarrar nele A pô-lo aqui em posição Não, não tem cena esta perspectiva Tem que ser aqui E eu a escrever E ele tipo Tens dez minutos para escrever a letra E ele a falar com eles E a escrever A olhar para eles Digo What the fuck Tu acho que és gajo Para fazer aqui uma letra Um verso e um refrão Ah, temos que cantar Os Agriões da Jéssica Temos que cantar Vamos cantar isso É muito giro isso Ó pá Esse improviso Foi talvez das coisas Mais fantásticas Que eu gostei de fazer Aquilo foi espetacular Aquilo foi espetacular Porque nós tínhamos feito esse trocadilho No carro Íamos juntos Não sei para onde Pois foi Andar comigo a comer agriões E aquilo tinha ficado na minha cabeça Andar comigo a comer agriões Não te lembras disso? Estavas a falar dos agriões? Dos agriões Ah Anda comigo Já estávamos a falar do Peguei e trinque Não, dos agriões Parei e pensei Porque nós íamos não sei para onde Sim E houve esse trocadilho ali no ar E depois aquele trocadilho Uma viagem connosco Uma viagem connosco no carro Estamos a fazer trocadilhos Do princípio ao final da viagem Vamos fazer um sorteio A partir deste momento Se se inscrever nesta linha Que há uma linha de valor acrescentado Pode fazer uma viagem connosco Daqui até Torres Novas Sabes que eu em 2015 Eu em 2015 levava malta Torres Novas se calhar é muito perto Tem que ser mais longe Eu vou retomar isso outra vez Ok Mas vamos fazer isso Eu, tu Eu tenho que ir Eu, eu, tu Eu quero muito ir Sim Vamos pôr um anúncio Nas nossas redes sociais No próximo concerto Ou meu ou teu Vamos levar alguém Levamos alguém Uma pessoa ou duas pessoas Um tonto Um tonto Tem que ser tonto Connosco tem que ser tonto Não podemos fazer isso Sim Com uma condição Temos um lugar VIP no carro A primeira pessoa a inscrever-se É o lugar VIP Que é o vez Inscrevi-me primeiro Isto era um trocadilho Do 5 para a meia-noite Há 15 anos Podemos levar uma pessoa Connosco Eu fiz isto Eu fiz isto para aí Há 8 anos 2015 Fiz isto Durante a turné de 2015 A malta mandava-me mensagens E vinha connosco no carro E muito bem E era espetacular E vinha jantar connosco E ficava até ao fim E depois voltava Ficava connosco e voltava sim Às vezes não voltava Às vezes não Ai que dor agora Eu acho que devia reativar isso Boa Vou a reativar este ano Posso usar também? Pô Sacana Pode Isso é que tem jeito Isso é que tem graça Mas temos que filmar Podes fazer Se eu tiver também presente Sim 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 Eu gosto pouco Que me roubem as ideias Eu vou a São João da Madeira Gosto pouco Não vais comigo A São João da Madeira Ao gargalhão Vamos a alguém Vamos a alguém Pronto Vem jantar connosco Está bem Está combinado Ok Pode ser Qual é a frequência Da tua rádio Eu não tenho uma rádio Atenção A rádio não é minha Eu sou o diretor Mas a rádio não é minha 95.5 95.5 Anda comigo Comer os agriões Vai lá Só contaste isto aqui uma vez Vamos lá Agora até está melhorzinho Agora até está melhor Anda comigo Comer agriões Quero lentilhas Quero comer fruta Perder pneu Anda comigo Comer três feijões Dão tanta luta Na minha barriga É de ir ao céu Um dia faço-te uma horta E bato-te à porta Com um abacaxi Mulher tu sabes o quanto eu cultivo O quanto eu produzo para ti E vens comer aqui Comer a minha berinjela Comer a minha berinjela Vê como é bela Plantei para ti Anda comigo Comer as alfaces Com as alfaces do quinzena Com as alfaces do quinzena Com as alfaces do quinzena E o arroz todo Com as alfaces do quinzena Mulher tu sabes o quanto eu produzo Mulher tu sabes o quanto eu produzo O quanto eu cultivo para ti Por isso não passes fome Se um dia vem a vaca e come O que eu vim cá plantar Para ti Adoro isto Esta é das boas Adoro isto Esta é das boas Uma baililhada Esta é das boas Olha vamos a uma última música Vou-te explicar porquê E sabes que eu era gajo para estar aqui Até às quatro da manhã contigo O David está aflito Estou aflito Eu sou testemunha Estou aflito E não é de Jeová Estou aflito O David está aqui num pranto Está mesmo difícil para ele Eu sei que está Vamos cantar uma última coisa Qual é que há de ser? Só para terminar Tenta Demora o tempo de coisa Mas uma música que eu nunca tenho ouvido Mas tudo demora É o teu tempo Pensei numa coisa Enquanto Vai-te pensando Enquanto eu relembro a malta Não se esqueçam de pôr um gosto no vídeo Por amor de Deus Digam ao YouTube Que este podcast com o Manuel Merece ser visto e revisto Por outros internautas Não sejam egoístas Não guardem isto só para vocês Portanto Era meter um gosto no vídeo Seja boa E pronto E eu volto na próxima quarta-feira Entretanto agora vamos ouvir a última música Amanhã vou estar em concerto com a Midnight Band Vamos estar em Brinches Distrito de Beja Conselho de Serpa Acho que é isso Conselho de Serpa Distrito de Beja Brinches Amanhã Na próxima semana Vou estar no Cartacho No sábado E vou estar outra vez Na zona de Serpa Na sexta-feira Ai, Vila Nova Ai, ai Agora deu-me uma branca Porra Espera aí Deixa-me só ver se as datas estão certas Exatamente Vila Nova de São Bento É na sexta E Cartacho E Cartacho É no sábado Festa do Vinho de Cartacho Queres anunciar alguma data Emanuel Amanhã vai estar em Amanhã vamos estar em Maníquo do Intendente Maníquo do Intendente Maníquo do Intendente Vai haver tasquinhas E é cá para a gente Amanhã Amanhã é Maníquo do Intendente Amanhã é Maníquo do Intendente Quando é Estúbal? Quando? Vou estar em Cardigos Hoje no sábado Cardigos Mação E depois no dia 5 No Gargalhão Gargalhão Esse também vou lá Esse vou lá Dia 6 em Dia 6 Em Vila Praia de Âncora Terra do Tio Quim Com os sons do Minho Muito bem É Casei com uma velha Da ponta do sol Lembras-te disso? Casei com uma velha Da ponta do sol E Sede do Maxi Não, não O rei diabo da velha Resga o molinho do sol E Não te lembras De ler tudo isso? Não Não Já tens a música? Não Já não Olha lá Pequenino não me acabei de tocar Olha isso é que era boa Não Vais tocar uma música? Vais tocar o piano? Nós temos aqui uma visita Temos uma visita Temos aqui uma visita Temos aqui uma menina que toca muito bem piano Que o pai mandou-me um vídeo E eu ouvi E ela toca muito bem Estás com que idade? Deu Pois Pois Ainda está naquela fase De Vou ser senhora Ainda não está nessa fase Quer dizer Vou ser senhora Mais um ano Aí aos 11 12 Já estás no Sai daí que agora sou eu Mais 10 aninhos Está bem Vamos ouvir o quê? Mano Estás à procura Eu estava à procura Eu tenho aqui uma letra Sim Que fiz há uns anos Mas eu não tenho melodia para isto Queres fazer comigo? Vamos fazer uma melodia para isto Ah Tens uma letra Tenho uma letra Mas nunca fiz melodia para isto Chama-se a bandalete A bandalete A bandalete A bandalete Já é tema de debate É musical de combate Já estás a cantar É cantiga de verão Ok Um bandalismo De pôr tudo a suspirar Com modinhas de encantar Num palco que é camião Ok Queres em mais popular Ou queres Em popular Porque isto é a bandalete Está a falar de música popular Ok Ok Faz lá a rítmica Rítmica A bandalete Já é tema de debate É musical de combate É cantiga de verão Um bandalismo De pôr tudo a suspirar Com modinhas de encantar Num palco que é camião Bandeirilheiros Desta festa mais humana Que dura uma semana Fica tudo alucinado Ok E faz pensar Que mesmo assim trabalhando Pensamos que vão tocando Mas já está tudo gravado Ok 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 E depois o Frão Na bandalete Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Na bandalete Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Sim por aí Só quem toca é a K7 Ok 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 Eu estou a ouvir muito mal O teu piano Porquê? Se calhar estava com o mesmo erro Como eu Estava a mandar pouco para mim Ok Estava a ouvir muito pouco Não Acho que aumenta no Ok Ok A bandalete Já é tema de debate É musical de combate É cantiga de verão Um bandalismo Já não estás na melodia Não interessa Não me esqueci Então como é que tu querias Que eu me lembrasse A bandalete Já é tema de debate É musical de combate É cantiga de verão Um bandalismo De pôr tudo a suspirar Com modinhas de encantar No palco que é camião Bandalheiros Desta festa mais humana Que dura uma semana Fica tudo alucinado E vais pensar Que mesmo assim trabalhando Pensamos que vão tocando Mas já está tudo gravado Na bandalete Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Na bandalete Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Bandeirheiros De uma festa mais humana Que dura uma semana Fica todo alucinado E vais lembrar que mesmo assim trabalhando Pensamos que vão tocando Mas já está tudo gravado Na bandalete Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Na bandalete Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Só quem toca é a K7 Era só isto Gostei disto Temos que explorar isto Mas está-me a fazer lembrar qualquer coisa Mas está-me a fazer lembrar qualquer coisa Esta melodia A bandalete Já é tema de debate É musical de combate É cantiga de verão Um bandalismo De pôr tudo a suspirar Com modinhas de encantar Num palco que é camião Bandalheiros De uma festa mais humana Que dura uma semana Fica todo alucinado E faz pensar Que mesmo assim trabalhando Pensamos que vão tocando Mas já está tudo gravado Na bandalete Só quem toca é a K7 Meninos Ok Malta Nós voltamos na próxima quarta-feira A próxima quarta-feira Eu vou ter aqui os O que é que eu vou ter aqui É pá, foda-se Eu estou com uma branca hoje Eu não estou a pensar em nada hoje Quem é que eu era para ter aqui ontem? Ah, os três bairros Eram para ter aqui ontem Próxima quarta-feira Os três bairros Aqui no estúdio E tu vais estar cá também De certeza Tu moras cá Não, eu moro aqui Eu venho a abrir a porta às seis Abres a porta às seis Lá vão os copos às três Muito bem Malta Muito obrigado Muito obrigado Ana Juli Muito obrigado Muito obrigado É sofá do extraterrestre Amália? Não Vou contar-vos uma história Que não me sai da memória Foi para mim uma vitória É isso Já uma vez tu cantaste isso? Vou contar-vos uma história Que não me sai da memória É parecido Foi para mim uma vitória Nesta era espacial Não, sim Certo dia Sim, quando vi É parecido, sim Grandíssimo Oveni Poesado no meu quintal Sim, tem ali algumas parecências Sim, tem ali algumas parecências Isto é Fado Fado de vinho para terminar O que é o fado de vinho? Não Não Quero seja curto ou comprido Ah, sim A gente já sabe A gente já sabe isso Não, a gente já sabe qual é a divinha Sim Só não vale a pena Não vale a pena Sim Toma o supecitório para as dois É pá, não Eu é supecitórios e sopa Supecitórios e sopa É pá, quando era puta A minha mãe obrigava-me a tomar um supecitório Começou Agora não basta nem nenhuma coisa O Manuel Gonçalves já disse 350 vezes O Leão da Estrela Não faço puta de ideia da boas O Leão da Estrela é um filme Eu sei que é um filme Mas eu sei lá da música Não sei da música Isso foi muito antes de eu nascer Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Mas olha o vinho verde O vinho verde Vai O vinho verde Parou tudo O que é que foi com o vinho verde? Parou tudo O que é que foi? Parou tudo com o vinho verde Sabes que o vinho verde Não é original português Ok É alemão Não sabia Vamos brindar Sim, sim, claro Obviamente, sim Como assim não é português? Não é português O original não é português O original é Mas é vinho verde, meu Vim grego Vim grego Eu vou à procura Grixischer Wein Acho eu Grixischer Wein Wein O do Jürgens Com Grixischer Wein Das Letze Konzer Drurich Ok Me quero exaltar Só para acabar Só para vos deixar isso Isso era um anúncio Era um anúncio do Listerino É um anúncio de quê Não interessa Mas o Vinho Verde Quando é lançado Não faço ideia O Vinho Verde é uma versão portuguesa desta música Mas assumido Ah ok Mas não era de conhecimento Eu pensava que era mesmo Normalmente nós achamos que esta música É a música mais portuguesa que há Vamos brindar Afinal é alemão Com o Vinho Verde Não é alemão Podemos fechar o país Entregamos-nos seus pagais Para bem está tudo bem Muito bom Malta vamos embora Vamos lá Vamos lá Meus amigos Volto próxima quarta-feira Emanuel deseja-me as melhoras As melhoras Obrigado Emanuel Muito obrigado As melhoras David Antunes Queria deixar aqui uma palavra de melhoras Uma palavra de solidariedade Uma palavra de apreço Uma palavra de gratidão Foram três palavras Até para a sua mana Eu agora queria saber O que é que eu fiz Ele não encontrou rato Não encontro Só que eu caí o achão E agora Não estava a fazer nada Vá malta Até quarta-feira Meus amigos Volto a próxima Quarta-feira Foi uma noite espetacular Foi a terceira ronda Aqui com o Manu Diz lá aquela frase Para deixar-me despedir primeiro Como começaste também Que eu gosto muito daquela frase Meus amigos Volto a próxima quarta-feira Se Deus quiser Amanhã em Brinches Concerto amanhã em Brinches David Antunes Ando Midnight Band E tu vais estar em Manique de Entendente Deixo a despedida Para Emanuel Moura Boa noite Vim aqui cantar três fatos Quem quiser ouvir ouça Que eu não quiser vá-se embora Manda-me bocas Quando andarem a mandar-me as bocas Espera aí Deixa-me fazer isto outra vez Deixa-me fazer um filme A tua cara Eu estou a ver tudo Desfocado Espera aí Não quis isto para ver Faça aquela coisa Mete aí a minha Vira-me para aqui Para aqui Para aqui Para esta Espera Deixa-me focar Para qual? Para qual? Para qual? Esta aqui Não fala português Não és ainda Não és ainda Espera aí Espera Espera Não te irrita aquelas pessoas Que falam para ti Mas nunca te olham nos olhos É que o que eu estou a fazer Espera quando eu disser Então olhas para esta cabra E te espete da malta Vai Boa noite Vim aqui com outras fatos Quem quiser ouvir ouça Quem não quiser vá-se embora Mas não mando bocas Porque andarem a mandar-me as bocas Eu gosto pouco bocas É embossado em sol Gosto pouco bocas Que salve Que salve